Opa, que louco. A luz do refletor pega bem na minha cara. A luz do refletor pega bem na minha cara. A luz do refletor, deixa eu só arrumar essa luz aqui. Deixa eu só arrumar essa luz aqui. Vamos iniciar mais uma live. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Pra gente iniciar aí mais uma live, né? Pô, a câmera é bem pequenininha no canto. Onde que não atrapalha. Vou colocar bem nesse cantinho aqui. Onde que não atrapalha, né? Deixa eu virar aqui. E aqui. Fica bom, né? Lúcia, boa noite. Seja bem-vindo, Lúcia. Deixa eu ver quem tá mais aí. Nair, boa noite. Raquel França, boa noite. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Tá belezinha? Ulisses Pisserni, boa noite. Seja bem-vindo, Ulisses. Lúcia Maria, sou de Teresópolis. É isso aí, pessoal. Nós já vamos iniciar. Peraí, pessoal. Chegar aqui, nós já vamos iniciar a nossa live, né? O áudio tá bom, né? Então, é isso aí. Só vou ouvir aqui pra ver aqui no celular. Vou pegar uma própria tinta mesmo. Vou desenhar, vamos ver. O áudio tá bom, né? Então, é isso aí. Só vou ouvir aqui. Tá tranquilo, né? Vou colocar o telefone aqui. Me responder as mensagens, né? Pessoal aqui. Fazer uma... Fazer uma paisagem aqui. Vou pegar só um... Só pegar um carvãozinho, pessoal, pra me desenhar ali. Então, é isso aí. Raquel, boa noite. Que bom participar. Recife. Raquel é de Recife, né, Raquel? Seja bem-vindo aí, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar aqui essa imagem. Eu tô fazendo aqui... Pegando uma fotografia. Se a gente basear aqui. Vou deixar no cantinho, não atrapalha. Então, tranquilo. Então, vamos iniciar. Primeira coisa, pessoal. Eu vou... Dividir aqui a tela. Às vezes, a linha vai aparecer que tá meio torta, porque... Devido ao ângulo da câmera, né? Mas, então, é isso aí. Então, aqui eu vou fazer uma linha que vai ter um caminho, tá? Então, esse caminho aqui... Vou pegar aqui. Esse caminho, ele tem que abrir aqui, né? Ele vai mais fechadinho, né? Então, ele abre mais aqui. Perspectiva, né? Aqui em cima, a gente vai subir mais um pouquinho. Fazer uma parte mais alta. Então, aqui você vai imaginar um barranco, né? Vou só marcar um barranco aqui, ó. Uma paisagem simples, sem muitos detalhes, né? Vou pôr uma cerquinha aqui. Opa... Aqui... O que mais aqui? Aqui eu vou fazer um bambu aqui. Eu tô criando, tá? Vou colocar um bambu aqui. Então, aqui é o caminho. Termina aqui. Vou fazer mais aberto aqui. Deixa eu ficar melhor. Isso aí. Bom... Agora... Aqui eu vou fazer... Uma árvore grande. Vai ser provavelmente uma IP. Vamos fazer... Um fundo aqui. Aqui... Um árvore mais atrás. Isso aí. Então, aqui... Aqui atrás, aqui... Vamos ter outras vegetações aqui descendo. Mais distante, né? Aqui vai ter um... Planinho. E aqui, outras vegetações aqui. Mais distante. Aí... Some no infinito, né? Então, é isso aí, só. Desenho bem o básico. Não precisa de muita coisa, né? Vamos colorir tudo aí. Deixa eu ver aqui. Visp Cernes. Tá bom. Raquel França. Recife. Boa noite. Que bom participar. Lúcia Maria. Estamos com o Salão Nacional da Primavera. Casa de Cultura. Sorte. Casa de Cultura. Sorte. Fico feliz. E grato a você, Márcio. Obrigado. Eu que agradeço aí pela audiência de todo mundo, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu dei uma mudada aqui no ateliê, pessoal. Então, mudei um pouco aqui. Aí, tô em outro ângulo aqui. Tô pintando hoje no cavalete. Tava pintando em uma mesa, mas eu acho muito ruim. Eu prefiro trabalhar em um cavalete mesmo, né? Deixa eu levantar essa mesa aqui. Bom. Então, eu vou... Tirar isso aqui. Eu vou pegar ali uma coisa. Eu vou pegar o medium acrílico, pessoal. Que eu tô trabalhando com tinta acrílica, tá? As tintas tá tudo ali do outro lado. Deixa eu pegar lá. Só um minutinho. Então, eu vou usar o medium acrílico. Vou usar o medium acrílico. Então, vamos lá. No recipiente, opa. Vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui um pouquinho do medium acrílico, né? Pra diluir a tinta. Então, vamos começar. Vou pegar um branco lá do outro lado, tá? Faltou um branco. Eu peguei umas cores, eu deixei separado, mas faltou um branco. Só um minutinho. Isso aí. Aí, lembrando, pessoal, que eu tô trabalhando com tintas acrílicas. Tô trabalhando com uma paleta mais resumida, tá bom? Só vou compartilhar aqui, antes de começar com o pessoal no grupo, aqui, pra avisar. Domingo já tá online. Domingo sábado. Boa noite. Nair de Neguiz. Pessoal, não esqueça do joinha do professor. É isso aí, pessoal. Já deixa um joinha, tá bom? O ateliê Robert Franken. Boa noite. Aqui, a de Ararari, Maranhão. Terra do Surf, da Pororoca. Que bacana. É o Domingo Sávio, né? Boa noite. Já deu o boa noite. Rose Comartes. Oi, boa noite. Sou fã dos seus trabalhos. São maravilhosos. Obrigado, viu, pessoal? Eu agradeço aí. Pessoal, já aproveita aí. Dá uma força aí. Já compartilha aí. Já dá um joinha. Compartilha nos grupos que vocês participam aí. Que aqui eu vou compartilhar com o pessoal também, pra trazer mais pessoas pra live aí, né? Então, vamos lá. Vou mandar aqui nos grupos. Vamos lá. Maria Cristina, boa noite, professor. Boa noite, Maria Cristina. Então é isso aí, né, pessoal? Muito bacana, está pintando na quinta-feira. Raramente não tem live nas quintas. Eu estou pintando todo dia, viu, Domingos? Ultimamente eu estou fazendo uma força, eu vou pintar praticamente quase todo dia. Ontem pintei ao ar livre na beira do rio da minha cidade. É muito bacana interagir com o público. Muito bacana, hein? Isso aí é legal mesmo, interagir. Pintar ao ar livre, né? Rafael Lins, boa noite. Então é isso aí, pessoal. O pessoal está chegando aí, né? Então vamos iniciar aqui. Deixa um pouquinho de água aqui. Deixa eu puxar mais pra cá esse material. Colocar. Então vamos lá. Essa cadeira está uma estreladeira aqui. Então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um pouquinho de... Cadê a minha paleta? Deixa eu ver se vai ficar aqui. Eu vou ter que... Não sei se a tinta vai ficar aqui em cima. A maior que a tinta não cai, né, pessoal? Deixa eu só mudar aqui o... Vou pôr a minha foto aqui. Vou pôr mais no cantinho. Ou eu vou diminuir mais ali. Pra não atrapalhar. Vou pôr bem no cantinho. Isso aí. Então aqui tem um pouquinho de... Branco de titânio, né? Branco de titânio. Deixa eu pegar umas tintas aqui, pessoal. Vou pôr pra cá. Fica mais próximo aqui. Aí. Então vamos lá. Então eu vou... Trabalhar com uma paleta... Mais resumida, tá? Então aqui eu tenho um pouquinho de... Azul da Prússia, tá? Bem escuro mesmo. Mas aí eu pariu ele com branco. Azul da Prússia. Vou pegar um pouquinho de... Carmin. Um pouquinho de carmin. Carmin. Se ainda estiver meio mola, ela cai, né? Mas aqui tá... Aqui, ó. Tomara que não caia, né? Carmin, né? Vamos ver aqui. Basicamente é isso aí, tá, pessoal? Vou trabalhar com uma paleta mais restrita aí. Então aqui, ó. Primeiramente nós vamos... Deixa eu colocar a imagem aqui. Primeiramente nós vamos trabalhar com o céu. Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu tenho um pouquinho do medium, tá? Tá aqui assim embaixo. Poderia até... Mas é aqui, ó. O medium acrílico, né? Ele retarda um pouquinho a secagem da tinta. Então eu vou pegar aqui, ó. O branco. Um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de magenta. Ou carmin. Aí eu vou começar... Na parte inferior do céu. Deixar um tom levemente amarelado aí. Aqui não tô muito preocupando aqui com... Com... Com carvão não, tá? Se manchar um pouquinho, depois a gente vai aplicar mais tinta. Então nem... Me preocupo muito não. Aqui também é a mesma coisa, né? O medium acrílico, ele retarda, tá, pessoal? Ele retarda a tinta. Secagem da tinta. Ó. Um pouquinho de azul da Prússia naquela mistura ali, ó. Um pouquinho até de... Carminha. Deixar um pouquinho levemente a roxinha. Aí nós vamos trabalhar agora na parte... Parte superior do céu, né? Pegar um pouquinho mais de azul. Preencher essa parte, né? Vou pegar um tom mais de azul e vou... Pincelar um pouco aqui pra... Tirar essa divisão. Basicamente é isso aí, né? Luzia Beltrame, boa noite. Boa noite, Luzia. Seja bem-vindo. Aí eu vou colocar mais um pouquinho. Branco. Um pouquinho de azul. Um pouquinho de amarelo também. E o medium, né? Tô usando o medium acrílico, que ele retarda mais a tinta. E aí nós vamos... Preenchendo aí... Toda a parte do céu. Achear bem suave, tá, gente? Aqui mais azuladinho também. Vou... Passar aqui pra... Quebrar um pouquinho, deixar mais suave, né? Não muito... Muito amarelo, deixar mais... Aqui depois vai ter umas vegetação. Ficou até meio verde aqui, porque tá muito amarelo. Vou jogar um pouquinho mais de branco. Bom... Basicamente é isso aí, né? Então... Ao material, né? Isso aqui... Essa paleta aqui, ó... É uma... É uma placa de PVC, tá bom? É um PVC. Eu tenho bastante ali no que eu trabalho com esse material. Então eu tenho bastante ali. Eu uso ali como paleta. E aqui na empresa eu tenho aquela CNC, né? Aquela halter. Não sei se vocês sabem, aquelas que cortam madeira lá. E... Computadorizada. Você programa o desenho, ela corta. Então a gente corta bastante PVC, corta MDF, bastante coisa. Então eu tenho... É um material que eu tenho bastante ali. Então... Eu já uso ali pra mim... É... Como paleta, né? Então aqui eu tenho, ó... Usei azul da Prússia, tá? Carminho. Um pouquinho de branco. Um pouquinho de amarelo. Aí com essa tonalidade aqui, ó... Nós vamos... Fazer o fundo aqui, onde vai ser... Tudo que é mais distante, né? Um matinho aqui. Nós vamos fazer um fundo. E já vou aproveitar aqui também. Fazer na outra parte aqui. Tá bom? Então eu só vou dar algumas pinceladas pra mim marcar aqui. Depois eu venho com outro pincel aí. Trabalhando ali, né? Vou pegar um pouquinho mais de azul. Um pouquinho mais de amarelo. Eu já vou preencher... O fundo ali da... Tem uma vegetação. Também mais distante aqui. Então o fundo aqui. Então agora no momento... A preocupação é mais preencher as partes, mas... Preencher as partes, né? Todas as partes. Depois a gente vem com detalhes, né? Então aqui também, deixa um pouquinho mais forte, ó... Levemente, assim... Desverdeado, né? Nós vamos preenchendo aqui. Preenchendo aqui... Essa parte mais próxima, né? Aí já vou aproveitar um pincel aqui. Um pincel aqui. Vou jogar aqui carmin com... Carmin com azul. Um pouquinho mais de... Aí... Tinta mais escura. Agora eu vou preencher toda a parte aí... Dessas árvores aqui que são um plano mais... Mais próximo, né? Então aqui ela já tem que ser um pouquinho mais escura. Então vamos preencher aqui. Fazer essa parte mais escura. Azul, carminho. Bastante carminho. Um pouquinho de verde, tá? Aí eu consigo obter uma mistura escura. Que ela vai ser fundo depois, tá? Depois não. Ela já é fundo, né? Tá sendo fundo pra gente depois detalhar. Então vamos só preencher aqui. Eu já aproveito essa mesma mistura. Né? E já vou trabalhar nessa parte aqui, ó... Nessa vegetação aqui desse plano aqui mais próximo. Então azul, vermelho. Um pouquinho de amarelo, né? E aqui a tinta mais carregada. Pra gente deixar bem mais intensa aqui. Porque tá mais próximo, né? Contrastar com as cores mais do fundo. Então aqui nós vamos... preencher toda a parte do fundo. Depois... Só detalhe, né? Então aqui, ó... Vocês notem que eu tô com uma, duas, três... Quatro cores aqui, tá? Tô trabalhando com quatro cores aqui. De repente a gente pode colocar alguma cor ou mais aí. Mas é... Assim, trabalhar com uma paleta bem restrita. Não tem necessidade de ter aquele monte de cor, né? Pra trabalhar. Então aqui, ó... Vamos pegar esse tom aqui. Pegar um pouquinho mais de amarelo. Então já temos um verde aqui mais queimado. E com esse tom... E com esse tom... E vamos trabalhar... Aqui próximo aqui, ó... Mais amarelo, mais branco. Estamos aqui com o amarelo, mais branco. E a gente... Vamos... Aqui nós vamos... Preenchendo toda a parte aqui da... Da onde vai ser o... A vegetação aqui, ó... O gramado aqui, né? Estamos aqui, nós... Fizemos aí, basicamente, um... O fundo aí. E agora nós vamos pegar e trabalhar na parte do barranco. Eu uso um amarelo aqui com... Um pouquinho de azul. Né? Um vermelho com azul. Mais avermelhadinho. E aí eu jogo mais amarelo. E mais vermelho. Vou deixar um marronzinho aqui. Isso aí. Aqui eu criei um tom de marrom. Então, aqui eu com esse marrom eu faço toda a parte de... De fundo ali da... Um pouquinho de branco. Pra quê? Porque a medida que a gente vai se distanciando aqui, ó... Então... Na verdade tem que ser um pouquinho mais clarinho, né? A gente... E aqui mais... Mais distante. Mais distante. Ela tem que escurecer um pouquinho mais pra gente conseguir uma... Uma perspectiva tonal aí. Aqui também mais um pouquinho, ó... Mais vermelho. Um pouquinho mais de amarelo. Mas sempre mantendo... Mais escuro, né? Porque tá mais... Então aqui depois a gente acerta, tá? A gente vai acertando aqui, então... Que se eu pego esse tom aqui, eu já... Já escureço aqui. E aí eu pego um pouquinho mais de amarelo, um azul. Vou criar mais um verdinho. Eu pego nesse pedaço aqui e vou... Então essa é a primeira etapa aqui, é mais pincelada, tá? Depois a gente vai acertando. Vou jogando mais coisa, vou... Acertando aqui. E aproveito esse tom aqui. Dando uma trabalhada aqui um pouquinho. Muito obrigado. Então é isso aí, né? Vamos pegar aqui, ó... Trabalhar aqui... Bem de leve aqui, ó... Eu vou... Dando uma... Devemente... Um formato... Mesma coisa, que eu pego essa tinta aqui... E vou trabalhar do outro lado também, tá? 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 Deixa eu ver aqui quem tá mais aqui, vamos ver quem tá online aqui, Rafael Lins, boa noite, já vi, Luzia Beltrame, já respondi, Luzia Beltrame, muito lindo, já está ficando, é só na forma, né Luzia, só mexer nesse, dar um pouquinho de forma, ele já fica bacana já, temos aqui ó, um pouquinho mais de amarelo, aqui também, aqui um tomzinho mais escuro, né, vou marcar aqui onde vai ser mais, vai ter a sombra, né, ó, então, isso aí, tá bom, Domingos Sávio, o clima de calor aqui, tá tão quente que dá dor de cabeça na pessoa, nossa, tá calor aí mesmo, Domingos, aqui tá frio, Domingos, eu tô de meia, você acredita? Eu tô, eu coloquei até uma meia no pé, meu pé tá gelado, desde ontem tá chovendo e tá friozinho aqui, tá bem frio aqui, deve tá assim, fresquinho, não sei, 18 graus tá agora aqui, tá fresquinho, 18 graus, tá um clima bem gostoso, assim, bem fresquinho, meu pé tá gelado, eu coloquei um, uma meia no pé aqui, Beleza, agora eu vou limpar o pincel, pessoal, limpar bem ele, vou mergulhar aqui na água, Tranquilo, estamos aqui ó, que é o seguinte, eu vou, cadê a paleta aqui, Vou pegar aqui um, então, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, vou, aqui vai ter uma, uma poça d'água, tá, vou colocar uma poça d'água nesse caminho, Tá chovendo bastante, hein, Domingos, aqui, então vamos lá, ó, agora eu vou pegar aqui ó, Ó, magenta, carminho, desculpa, carminho, amarelo, né, bastante branco, Amarelo, carminho, Um pouquinho de azul, levemente, ó, Tomzinho bem frio, né, Ó, aqui eu vou começar, Ó, aqui eu vou começar, Então aqui o branco, Carminho, Amarelo, E um pouquinho de Azul, Baldo, Baldo, boa noite, Tereza, Isabel, Boa noite A todos, seja bem-vindo, Tereza, Tereza e Isabel, né, Então vamos lá, Então vamos pegar aqui mais um pouco de carminho, ó, Amarelo, Um pouquinho mais de branco, E um pouquinho de azul, Então aqui nós vamos, Só deixar o espaço aqui onde vai ser a poça da água, né, Então aqui a gente vai, Então vamos preencher tudo aqui, Eu vou pegar mais um pouquinho de escuro, Mais envermelhadinho assim, ó, Um pouquinho mais de amarelo, Marrom e tal, Mais vermelho, Eu vou, Eu vou escurecer mais essa parte aqui, Estão mais escuro, Aí eu vou trabalhando nessa parte de, Do caminho aqui, né, Opa, Aí eu vou aceitar um, O que que é? Um sushi, O que que é? Hã? Opa, Ah, Você fez um enroladinho aqui, Comi um pouquinho, Pessoal, Que eu não jantei ainda não, Muito bom, Seu sushi ficou bom, O que eu vou puxar aqui, Eu gosto de puxar o, Que ela fica pegando ali, Atrapalha, Essa aqui, Essa aqui, Essa aqui que faz mais barulho ainda, Também, Tá fazendo aqui, Passar um óleo nela, Tem aqui um barranco, Vamos lá, Vamos ver, Na verdade, É prática, Vê o, Domingos, É muitos anos de pintura, Né, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Bom, vou comer um queijinho. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. É isso aí, pessoal, né? Agora vamos começar a definir aqui. Vamos fazer o barranco, né? Põe um pouquinho mais de branco ali. Vamos lá. 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 Então é isso aí pessoal Então fiz um marronzinho aqui Agora eu vou pegar Vou deixar esse lado do pincel aqui mais pra cima Vamos clarear mais aqui Domingo, estou aprendendo mais a fazer os tons de cores Fazer os verdes e as outras cores É isso aí Domingo Você tem que aprender É essencial fazer a mistura de cores Quem está Pra pintar aí tem que Dominar bastante a mistura Por isso que às vezes é importante Trabalhar com uma paleta mais restrita Use as cores mais principais As primárias E aí com essas cores aí você consegue fazer Quase todas Então aqui eu vou dar umas Deixar mais Bagunçadinho Vou pegar agora Nesse lado aqui também a mesma coisa Depois a gente só dá uma Clareada por cima Aí às vezes Acho que aqui até ficou muito claro Até Ser mais escuro Depois eu vou clarear na parte de cima Ali vai ficar bom Aqui é basicamente isso aí Vamos pegar um tom mais amareladinho Um pouquinho mais de azul Um tom mais frio né Que a gente fala Aqui ó Principalmente nessa parte mais distante ali Eu vou colocar mais azul Aqui ó Bem clarinho Bem azuladinho Pra conseguir uma profundidade aí Bem legal A gente puxa aqui ó Depois a gente vem pra cá Trabalhando aqui Então a gente deixa bem ó Pode ver que é bem frio Pra gente conseguir uma Uma profundidade aí Maria Cristina Gosto da sua simplicidade Professor Muito obrigado viu Eu que agradeço A gente tem que ser Do jeito que a gente é né É o meu jeito mesmo Eu não gosto de ficar Sou uma pessoa simples mesmo Eu gosto de ser bem claro Na hora de explicar Não gosto de ficar muito enrolando Eu sou bem objetivo já Mas tem que ser assim né Aqui a gente vai Jogar um tomzinho mais Um pouquinho mais Marronzinho né Nós vamos trabalhando aqui No primeiro plano Então agora nós vamos Detalhando mais né A estrada Um pouquinho a tinta no pincel E aí Tinta no pincel E aí Amém. Então é isso aí, que nem eu falo pra vocês, tem que trabalhar assim mais, por exemplo, eu trabalho na tela em várias partes ao mesmo tempo. Aqui eu já vi que deu uma melhorada, aí eu já começo já jogando um pouquinho mais de verde, depois eu volto aqui de novo, né. Depois aos poucos nós vamos trabalhando na paisagem, melhorando ela. Vou fazer mais um tonzinho de verde, claro. Vou fazer aqui um branquinho, um pouquinho mais de azul. Levemente amarelado, né. Jogar mais azul. Então vamos pegar aqui agora, definir o lado da luz aqui. E aí E aí Lá, aquela mata mais distante ali, tem uma bem distante lá, ó. Ela vai ser bem azulada. Aqui, ó. Só alguns detalhezinhos assim. Ela tá longe, ela não pode ser muito definida, viu. Só umas pinceladazinhas assim, ó. Que tá bem distante, né. A gente não pode detalhar muito, não. Eu vou pegar um tom mais clarinho assim. Um pouquinho até mais de amarelo. E a gente coloca aqui, vamos ver. Aqui é a mesma coisa, tá. Tudo que tá longe aqui, nós vamos lá. Trabalhar assim. E assim no pezinho, pode jogar uma luz em algumas, assim como... Tá um pouquinho mais próximo, né. E aí a gente consegue uma profundidade legal. E aqui eu vou pegar um pouquinho mais de amarelo. Um pouquinho mais de branco. Nós vamos pegar aqui, ó. E aí em alguns aqui, assim, nós vamos deixar mais próximo, assim. E outras mais distante. Isso aí. Vamos pegar um tom mais azuladinho. Um pouquinho mais de carminho. Mais azulzinho. Mais azul. Nós vamos escurecer mais um pouquinho, assim. Então, é isso aí. Nós vamos pegar agora um tom mais claro, ó. Um azulzinho, um amarelo. Um pouquinho de carminho. Dá uma queimada. Deixa um tom mais neutro, né. Nós vamos começar a trabalhar nessas vegetações, nessa mata aqui, ó. Nessa daqui, que tem um plano aqui um pouquinho mais próximo, né. Então, aqui nós vamos começar a montar a parte da copa da árvore, né. Aqui nós vamos detalhando, ó. Um pouquinho mais azuladinho, com um carminho. Um pouquinho de amarelo. Aqui nós trabalhamos aqui. Essas aqui, essas aqui mais escura. Um pouquinho mais claro em algumas, né. A gente só realça a luz. Detalhezinho depois. A gente deixa o detalhezinho por último, né. Vou pegar um amarelinho, um tom mais queimado agora. E com esse tom mais queimado, eu venho... Esse verdinho mais queimado. A gente vem aos poucos clareando. Nunca se enclaria de uma vez, né. Basicamente é isso aí, né. Assim. Então, vamos lá. Fazer um verdinho mais escuro. E agora nós vamos trabalhar na parte mais clara. Por cima, ó. Nas pontas. Sempre na ponta do pincel, a tinta fica. E aqui nós vamos. Devagarzinho. Detalhando, né. Sara Santos, professor. Prefere tinta óleo ou acrílico? Olha, eu prefiro óleo, viu. Eu prefiro mais o óleo mesmo. Eu gosto mais pra trabalhar. Só que... Na verdade, eu tô pintando aqui porque... Na verdade, eu tinha uma... Aqui na minha casa... Eu tenho a casa e tenho a empresa. Eu tenho a empresa no fundo lá. Então, eu não tenho espaço pra mim. Eu tenho que fazer uma sala pra mim pintar, na verdade, né. Então, eu alugava a sala da frente ali. Tem uma casa na frente. Eu alugava ali a sala da frente. Mas eu entreguei a sala. E aí, eu tô pintando aqui. Então, aqui do lado é o quarto, né. Aqui era uma... Na verdade, uma área. Eu fechei essa parede aqui. Fiz o ateliê aqui. E o quarto é do lado. Então, se eu pintar no óleo agora, fica muito forte o cheiro. Aqui dentro. Então, aqui é meu estúdio onde que eu pinto. Por enquanto, eu tô fazendo aqui, né. Improvisado. Aí, eu não pinto no óleo aqui por causa do cheiro forte, né. Durante o dia, principalmente. Durante a noite, né. Mas eu prefiro o óleo. O óleo... Mas o acrílico é bom também. Eu já acostumei já. Eu uso o medium acrílico. Então, ele dá uma retardada na tinta também pra secar. Fica bom. Tinta também pra secar. Pinceladas bem curtas, né. Pinceladas bem curtas, né. Agora, eu vou pegar um tom mais clarinho. Esse mesmo tom aí, ó. Começar a trabalhar. Então, aqui, pessoal. Tá até molhado. Não secou. Porque eu tô usando o medium acrílico, né. Então, ele retarda. Fica bom pra trabalhar. Então, eu vou pegar o medium acrílico. Por cima, assim, ó. Jogando luz, né. Aí, eu pego esse tom aqui, ó. Jogo um pouquinho de mais claro. E venho trabalhando aqui, né. Onde que é mais distante, ó. Eu pego aqui mais claro. E depois, eu pego aqui também, assim, ó. Eu jogo um pouquinho pra depois entrar naquele tom mais claro, né. Isso aí. Bom. Aqui, basicamente, aí, tá. Vou deixar mais claro. Aqui, eu vou trabalhando aqui nessa parte aqui também. Pra gente só jogar uns excessos, alguma coisa, assim, pra deixar mais iluminado, né. Vou jogar um pouquinho mais escuro. Então, aqui, eu já dei um formato aí, né. Agora, nós vamos só fazer detalhes, né. Lauriane, boa noite, pessoal. Boa noite, Lauriane. Laur e Vânia, né. Laur e Vânia, eu acho que é, não lembro mais como que é. Boa noite, então. Seja bem-vindo aí, né. Então, é isso aí. Vamos lá. Então, aqui, a gente vem... Um pouquinho mais de azul. Laur e Vânia, né. Então, tudo bem, então. Laur e Vânia. Então, aqui, eu vou jogar um pouquinho de verde, ó. Aqui, é o reflexo da água ali, né. Então, isso aí. Agora, nós vamos... detalhar. Vou pegar esse pincel aqui, pessoal. Eu tô sem o pincel zero. O meu tá lá no... Na cidade vizinha, lá que eu tô trabalhando. Devei um pouco do material e ficou lá. Eu vou se virar com esse aqui mesmo. Vou misturar aqui, ó. Fazer um tomzinho desse meio... marronzinho, acrescento um pouco mais de azul. Um pouquinho mais de branco. Tá gostando, Domingos da Paisagem? Nair. Geneguitz. Boa noite, Nair. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Vou ajeitar bem a tinta aqui. Então, vamos fazer os... os troncos aqui, né. E aí. Tinta aqui. Tinta aqui. É prática, Domingos. É prática mesmo, viu? Dificuldade de fazer os matinhos ali, né? Você falou, é prática. Praticar bastante aí, que chega lá, né? A Irene Evangelista. Boa noite, professor. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Seja bem-vindo, Irene. Também um pincel, né? Depende muito de pincel também. Eu também, meus pincéis aqui estão meio ruins. Mas eu vou se virando aí com eles aí. Tem que fazer uma compra de pincéis aí. Só que aí eu compro tudo na internet. Eu não compro na cidade aqui, não. Muito caro aqui. Dá muita diferença, assim. Eu compro tudo de Curitiba, peço lá. Três dias, tá aí. Luciana Rosa, boa noite a todos. Seja bem-vindo, Luciana. Tá ficando show, né, Luciana? Tá gostando? Lauriana, a Lauriana falou com a Luciana. Então, é isso aí. Então, eu vou... Coloca aqui o pincelzinho aqui no cantinho. Esse pincel, ele é meio grande pra isso aqui, mas dá pra se virar, né? Então, é isso aí, né, gente? Vamos lá continuar com a nossa paisagem. Tranquilo. Agora, nós vamos ter que jogar um tom, uma luz bem mais forte. Deixa eu misturar aqui com a espátula. Pegar um amarelo. Um pouquinho de azul. Mais amarelinho. Um pouquinho mais de branco. Vamos ver se esse tom vai ficar bom. Às vezes, a gente coloca ali, não fica tão bom, né? Eu gosto de usar o pincel leque. Esse leque aqui, pessoal, pra fazer parte de grama, principalmente na vegetação aí. Eu vou jogar um pouquinho mais de azul. Fazer um tom um pouquinho mais frio. Um pouquinho mais de marrom. Um amarelo. Fazer algumas partes mais escuras. Isso aí, assim. Eu vou jogar um pouquinho mais de marrom também. Um pouquinho mais de marrom. Aqui, a mesma coisa, tá? Trabalho aqui, assim, ó. No cantinho, eu vou escurecer mais. Vou pegar um pincelzinho pequeno. Eu vou começar a trabalhar aqui, assim, ó. No barranco, ó. No barranco, não na estrada. Realmente tem uns matinhos, uns detalhezinhos, assim. Então, vou escurecendo aqui. Aqui também eu vou... Algumas pinceladas mais clara. Eu vou... Enriquecendo a paisagem, né? Com bastante detalhe agora. Pincel... Deixa eu ver aqui. Na verdade, tá com cara de bambu, né, gente? Tá com cara de bambu mesmo. Parece um bambu. Só o tronco que não parece, né? Dá pra transformar isso aqui num bambu. Deixa eu ver quem tá aqui mais. Pincel dá um efeito bonito. Manda um pra mim desse. Brincadeira, cara. É que eu tenho só esse. Não é mandar mesmo, viu? Só tem esse aqui mesmo. Mas ele é bem baratinho, viu? Aquele pincel lecra aí, domingo. Esse é um pincelzinho bem... E aqui eu vou... Ponhar umas plantinhas... Então aqui a gente começa a... Fazer detalhes, né? Dá um detalhezinho. Limpar um pouco o pincel, que às vezes o pincel tá muito carregado. Tem que dar uma limpadinha. Vou pegar um pouquinho mais de... Um branquinho. Um azulzinho. Opa, ficou muito forte. Tirei o excesso. Bem pouquinho. Opa, ficou verde. Pegou lá no pano, pessoal. Pegou na parte verde do pano. Deixa eu fazer mais um pouco aqui. Não é pra ficar verde. Ficar mais azuladinho. Deixa eu tirar o excesso aqui. Isso aí. Deixa eu tirar o excesso aqui. Amém. Amém. Isso aí. Dá mais um brilhozinho. Depois eu vou jogar mais um brilhozinho ainda. Então é isso aí. Vamos jogar mais um verdinho. Vamos trabalhando aqui nessa parte de barranco. Primeiro eu passo um escurinho. Isso aí, né? Aqui tem um verdinho mais claro. Misturado com... Deixa eu ver um pouco mais branco. Aqui mais clarinho. Laureana, depois eu assisti do começo, né? Luzia Fonseca, boa noite. Irina Evangelista, não é um pincel, mas é a mão do pintor que é mágica. É também a prática, né? Isso aí mesmo. Laureana, oi. Luzia. Ah, não. Falando com Luzia, né? Laureana perguntou, tinta acrílica? É tinta acrílica, Laureana. Estou trabalhando aqui com tintas acrílicas, né? Estou trabalhando com acrílico aqui. Tinta acrílico aqui, né? 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 E aí 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 Um pouquinho mais claro Tá distante a luz Tem que estar um pouquinho mais Suado E aí 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 A gente dá alguns pontos de luz, pessoal. Eu vou pegar um tom mais azuladinho, um pouquinho de vermelho, fazer um roxinho, isso aí. Eu venho com esse tom roxinho, deixa eu ver aqui, mais escurinho. Toda parte que tem sombra, eu deixo a luz mais fria, né, que eu falo puxada para o azul. E é onde que tem o sol, mais alaranjadinho, mais quente, né, lembrando o sol, tá? Então, mais quente. Por cima. E aí, a gente pega um tom assim, ó. No meio do mato, assim, para quebrar um pouquinho aquele verde. Eu sempre jogo pedrinhas assim, ó. Essas pedrinhas, ela vai realçando. Então, vai quebrando toda essa tonalidade mais verde aqui, ó. Não fica um verde regalado, né, que nem a gente fala. Fica uma tonalidade um pouquinho mais suave. Saiu o microfone aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar, né, gente. Vamos trabalhar aí na nossa pintura. Vamos lá. Então, assim, a pintura, quanto mais a gente vai trabalhando, mais bonita ela fica. Às vezes eu paro assim, encerro a live, mas... Se for para trabalhar nela, dá para ir melhorando mais, ainda, deixando mais... Deixando ela mais bonita, interessante, né. Pincelar aqui assim, para não ficar muito... Muito certinho. Vou pegar, fazer um tom um pouquinho mais escuro. E nesses fundos aqui, a gente pode jogar um tom mais... Para não ficar muito dividido, né. Nesses escuros, eu gosto de jogar um tomzinho mais... Aqui assim, né. Principalmente na parte de cima, assim. Eu pego o pincelzinho mais seco. Mais clarinho. Eu gosto de dar algumas pinceladas assim, ó. Deixar um pouquinho. Às vezes mais suave. E aí, vamos pegar um pouquinho mais de amarelinho. Mais branco. Né. Mais branco. Minha paleta é restrita? Não, eu uso bastante cores, viu pessoal. Não é restrita, não. Eu estou fazendo aqui para vocês... É, aprenderem assim, né. Aprender a misturar as cores mesmo. Para vocês verem aqui. Que com a paleta básica, você faz muitas cores, né. Mas eu gosto de... Algumas cores que a gente misturando, não consegue fazer. Por exemplo, uma das cores que eu gosto é o vermelho, o óxido transparente. O estilo de grampardo, o marrom de garança, essas cores mais... É... Elas são mais transparentes, são a cor... Então, por mais que a gente misture aqui, a gente fica... Fica parecido, mas a gente não consegue fazer essa cor. Então, eu gosto dessas cores transparentes. Depois, na segunda, de mão da tela, a óleo, geralmente na estrada, eu gosto de sujar um pouquinho com o estilo de grampardo, marrom de garança na parte de sombra. Eu vou realçando, né. Mas aqui não dá para fazer essas cores, não. É... Lúcia Maria, Márcio, eu uso mais tinta óleo. Pintei muito pouco com acrílica. Vendo esse seu trabalho, pretendo voltar à acrílica. Está lindo. Sou da Sociedade de Artistas de Teresópolis. Sou arte. Que bacana, hein. Legal. Isso aí mesmo. O acrílico é... É bom para trabalhar, viu. Depois que você pega o jeito, vai embora. Ele seca rápido, não tem cheiro, né. O óleo tem muito cheiro. Eu também pintei muito tempo com óleo. Agora eu estou com... Depois de pouco tempo, eu comecei... Pouco tempo, não, né. Na verdade, assim, eu pintei com muito acrílico em parede. Desenho grande. Acrílico de parede mesmo. Não esse acrílico de tela. E o acrílico também. Eu pintei... Tinha uma época que eu vendia muito trabalho na internet, né. Então, eu tinha as fotos dos meus trabalhos. E conforme vendia, eu tinha prazo. Tinha que mandar logo. Então, eu pintava com acrílico pra secar. Então, eu vinha do meu trabalho que eu trabalhava, assim, num... Num outro trabalho, né. E à noite eu ia pintar. Ficava pintando de seis horas e até duas horas da manhã, meia-noite, todo dia. Pra dar conta de entregar minhas encomendas, né. Aí foi indo que eu saí da empresa lá. Porque aí eu tava compensando mais vender os trabalhos, né. Trabalhar por fora. Aí eu abri minha empresa, né. Abri depois eu... De uma parada de pintar, muita correria. E aí voltei a pintar novamente. Mas eu pintava muito com acrílico. Porque o acrílico seca rápido. Então, uma vantagem aí, né. Então, uma vantagem aí, né. Vou fazer um tom mais clarinho. Mais um amarelinho, mais pele, assim. Assim. Vou pegar a espátula. Acho que pegar a espátula só com o cantinho dela. Um pouquinho de... Fazer um tomzinho mais claro. Então, vou clarear alguns galhos. Alguns galhos. Então, eu pego esse tomzinho mais claro. Então, é isso aí, pessoal. Soltando uns detalhezinhos. Mais um amarelinho. Então, aqui eu gosto de... Até misturar com a espátula, viu. É porque aqui é ruim pra misturar na... Com a espátula que pega no canto aqui. Mas é pra dar luz aqui. Eu gosto de deixar bem... Eu gosto de jogar bastante tinta. Pra realçar bem, tá? Deixar bem. Tá? E aí a gente vai detalhando, né? Essa luz aqui do fundo também, ó. Tem uma luz mais... Mais distante, né? Tem essa aqui também, ó. Uma outra aqui você pode clarear. Essas mais baixas, realmente, que tem um pouquinho mais de luz pra aproximar mais, né? Depois aqui tem um ponto mais escuro, que é o... Tem uma parte mais escura. Você pode usar essa mesma mistura, um pouquinho de verde. Você vem aqui onde tá meio azuladinho, mais cinza aqui, ó. Nós podemos realçar mais aqui, ó. Essa parte. Pra dar uma emoldurada, ó. Realçar mais pedacinho. Você pode dar pinceladas assim, deixar mais... Se quiser bagunçar, deixar mais irregular, né? Pode jogar uns... Como se fosse uns matinhos por cima. Aí vai detalhando. A tela é pequena, às vezes não... Não dá pra fazer muita coisa, né? Então é mais... Então eu opto por fazer uma coisa mais simples mesmo. É isso aí. Vamos trabalhando nela. Acho que aqui já tá bom, já. Vamos parar por aqui, porque às vezes a gente acaba carregando demais. É uma tela pequena, né? Aí agora eu vou pegar um pouquinho de marronzinho. Vou acrescentar um pouquinho de amarelo aqui. Um vermelho, fazer um marronzinho mais claro. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho mais de pele. Só damos acabamento aqui. Um vermelho, fazer um marronzinho mais claro. Depois eu vou limpar bem o pincel. Aí eu vou pegar um tom mais azuladinho, ó. Um tom mais... Um tom mais clarinho. E aí eu vou pegar um... E aí eu vou pegar um pouquinho... 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 Aqui ficou até meio forte Passar o dedo aí pra deixar mais suave Isso aí, né? E aí tá pronto a nossa tela, gente Só um detalhezinho e tal Então é isso aí Tá bom, pessoal? Como que é? Eu também uso essa mesma estratégia Qual estratégia, Roberto? Robert? Agora não entendi É isso aí, pessoal! Tá pronto o trabalho, tá? De repente, se quisesse, eu poderia colocar uma cerquinha Dá pra pôr umas cerquinhas aqui Mas eu vou deixar mais simples Se eu quiser, eu posso pôr uma árvore aqui em cima Subir aqui na frente Põe um IP, alguma coisa assim Posso pôr também Pra dar um colorido, né? Mas eu vou deixar assim mesmo Vou deixar assim mesmo, tá bom Quero mais Só mais natural Mais verde Então é isso aí, né? Tá bom, né, Domingos? Domingos falou que tá bom Lúcia Parabéns Lúcia Maria Obrigado, Lúcia Então é isso aí, pessoal Tá bom? Vamos Não vou mexer muito aqui Senão, às vezes, a gente Acaba mexendo, mexendo, mexendo Acaba estragando Já estraguei muito o trabalho E, às vezes, a gente olha E não tá do jeito que a gente queria, né? E vai mexendo, mexendo E acaba estragando Mas tá bom já Tá bom, pessoal? Então é isso aí, tá? Eu vou encerrar essa live Essa live vai ficar gravada aí Depois vocês podem assistir aí, tá bom? Compartilha com mais gente aí Que gostam de pintar Que querem aprender aí, tá bom? É verdade, é isso aí mesmo Na simplicidade, às vezes, mais beleza, né? Então tá bom, pessoal? Tá bom? Fiquem com Deus, então, tá bom? Vou encerrar essa live aí Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live Opa, que luz clara, hein, pessoal? Deixa eu só arrumar isso aqui Nossa, a luz do refletor Pega bem na minha cara A luz do refletor É bem branco, né? Deixa eu só arrumar essa luz aqui Nossa, fica ruim Não, porque ficou ruim Tá dando Vai Não, só a câmera aqui Cantinho aqui Aguardar o pessoal chegar Vamos iniciar mais uma live, né? Deixa eu colocar aqui no cantinho Só ajeitar aqui, pessoal Pra gente iniciar aí mais uma live, né? Pôr a câmera bem pequenininha no canto Onde que não atrapalha Vou colocar bem nesse cantinho aqui Que não atrapalha, né? Deixa eu virar aqui E aqui Fica bom, né? Lúcia, boa noite Seja bem-vindo, Lúcia Deixa eu ver quem tá mais aí Nair, boa noite Raquel França, boa noite Pessoal, como é que tá o áudio aí? Tá belezinha? Ulisses, boa noite Ulisses, boa noite Seja bem-vindo, Ulisses Lúcia Maria, sou de Teresópolis É isso aí, pessoal Nós já vamos Iniciar Peraí, pessoal Chegar aqui Nós já vamos iniciar A nossa live, né? O áudio tá bom, né? Então é isso aí Só vou ouvir aqui Pra ver aqui no celular Vou pegar um A própria tinta mesmo Vou desenhar Vamos ver O áudio tá bom, né? Então é isso aí Só vou ouvir aqui Tá tranquilo, né? Colocar o telefone aqui Me responder as mensagens, né? Pessoal aqui Fazer uma Fazer uma paisagem aqui Vou pegar só um Só pegar um carvãozinho, pessoal Pra mim desenhar ali Então é isso aí Raquel, boa noite Que bom participar Recife Raquel é de Recife, né? Raquel, seja bem-vindo aí Tá bom? Então vamos lá Vou deixar Aqui essa imagem Eu tô fazendo aqui Pegando uma fotografia Se a gente Basear aqui Vou deixar no cantinho Não atrapalha Então tranquilo Então vamos iniciar Primeira coisa, pessoal Eu vou Dividir aqui A tela Às vezes a linha Vai aparecer que tá Meio torta Porque Devido ao ângulo Da câmera, né? Mas então é isso aí Então aqui eu vou Fazer uma Uma linha Que vai ter um caminho, tá? Então esse caminho aqui Vou pegar aqui Esse caminho Ele tem que abrir aqui Ele vai mais fechadinho, né? Então ele abre mais aqui Perspectiva, né? Aqui em cima A gente vai Subir mais um pouquinho Fazer uma parte mais alta Então aqui você vai imaginar Um barranco, né? Vou só Marcar um barranco aqui Uma paisagem simples Sem muitos detalhes, né? Vou pôr um acertinho aqui Vou pôr um acertinho aqui Aqui O que mais é? Aqui eu vou Fazer um bambu aqui Eu tô criando, tá? Vou colocar um bambu aqui Então aqui é o caminho Termina aqui Vamos fazer mais Aberto aqui Isso vai ficar melhor Isso aí Bom Agora Eu vou fazer Uma árvore grande Vai ser provavelmente Uma IP Vamos fazer Um fundo aqui Aqui Uma árvore mais atrás Isso aí Então aqui Aqui atrás Aqui Nós vamos ter Outras vegetações Aqui descendo Mais distante, né? Aqui vai ter um Planinho E aqui Outras vegetações Aqui Mais distante Aí Somem no infinito Então é isso aí Desenho bem básico Não precisa de muita coisa Vamos colorir tudo aí Deixa eu ver aqui Lúcia Está bom Raquel França Recife Boa noite Que bom Participar Lúcia Maria Estamos com o Salão Nacional da Primavera Casa De cultura Sorte Casa de cultura Sorte Fico feliz E grato a você Marcio Obrigado Eu que agradeço aí Pela audiência De todo mundo Então vamos lá Eu dei uma mudada Aqui no ateliê Pessoal Mudei um pouco Aqui Estou em outro ângulo Estou pintando hoje No cavalete Estava pintando Em uma mesa Mas eu acho muito ruim Eu prefiro trabalhar Em um cavalete Mesmo Deixa eu levantar Essa mesa Bom Então eu vou Tirar isso aqui Eu vou pegar ali Uma coisa Eu vou pegar o medium acrílico Pessoal Que eu estou trabalhando Com tinta acrílica As tintas estão todas Ali do outro lado Deixa eu pegar lá Só um minutinho Então eu vou usar O medium acrílico Vou usar o medium acrílico Então vamos lá No recipiente Vou colocar aqui mesmo Colocar aqui um pouquinho Do medium acrílico Para diluir a tinta Então vamos começar Vou pegar um branco Lá do outro lado Falta um branco Eu peguei umas cores Eu deixei separado Mas falta um branco Só um minutinho Isto aí Aí lembrando pessoal Que estou trabalhando Com tintas acrílicas Estou trabalhando Com uma paleta Mais resumida Tá bom Só vou compartilhar Aqui antes de começar Com o pessoal No grupo Aqui para avisar Domingo já está online Domingo sábado Boa noite Nair Gineguit Pessoal não esqueça Do joinha do professor É isso aí pessoal Já deixa um joinha Tá bom O ateliê Robert Franken Boa noite Aqui é de Ararari Maranhão Terra do surf Da Pororoca Que bacana É o domingo sábado Boa noite Já deu boa noite Rose Com Martes Oi Boa noite Sou fã Dos seus trabalhos São maravilhosos Obrigado viu pessoal Eu agradeço Pessoal já aproveita aí Dá uma força Já compartilha Já dá um joinha Compartilha nos grupos Que vocês participam aí Que aqui eu vou compartilhar Com o pessoal também Para trazer mais pessoas Para a live Então vamos lá Vou mandar aqui Nos grupos Vamos lá E aí Maria Cristina, boa noite Professor, boa noite Maria Cristina Então é isso aí, né pessoal Muito bacana Está pintando na quinta-feira Raramente não tem live nas quintas Estou pintando todo dia Viu, domingos, ultimamente Estou fazendo uma força Vou pintar praticamente quase todo dia Ontem pintei ao ar livre Na beira do rio da minha cidade É muito bacana interagir com o público Muito bacana Isso aí é legal mesmo Interagir, pintar ao ar livre Rafael Lins, boa noite Então é isso aí pessoal O pessoal está chegando aí Então vamos iniciar aqui Deixa um pouquinho de água aqui Deixa eu puxar mais pra cá esse material Então vamos lá Essa cadeira está uma estreladeira aqui Então vamos lá Primeiramente eu vou colocar aqui um pouquinho de Cadê minha paleta Deixa eu ver se vai ficar aqui Eu vou ter que Não sei se a tinta vai ficar aqui em cima Mara que a tinta não cai, né pessoal Deixa eu só mudar aqui Põe a minha foto aqui Põe mais no cantinho Ou eu vou diminuir mais ali Pra não atrapalhar Vou põe bem no cantinho Isso aí Então aqui tem um pouquinho de Branco de titânio, né Branco de titânio Deixa eu pegar umas tintas aqui pessoal Vou pôr pra cá Fica mais próximo aqui Aí Então vamos lá Então eu vou Trabalhar com uma paleta Mais resumida, tá Então aqui eu tenho um pouquinho de Azul da Prússia, tá Bem escuro mesmo Mas aí eu Parei ele com branco Azul da Prússia Vou pegar um pouquinho de Carmin Um pouquinho de carmin Se a tinta estiver meio mola Ela cai, né Mas aqui tá Tomara que não caia, né Carmin Vamos ver aqui Basicamente é isso aí, tá pessoal Vou trabalhar com uma paleta Mais restrita aí Então aqui, ó Primeiramente nós vamos Deixa eu colocar a imagem aqui Primeiramente nós vamos Trabalhar com o céu Então eu vou pegar aqui, ó Aqui eu tenho um pouquinho Do medium, tá Tá aqui assim embaixo Poderia até Mas é aqui É o medium acrílico, né Ele retarda um pouquinho A secagem da tinta Então eu vou pegar aqui, ó Branco Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de magenta Ou carmin Aí eu vou começar Na parte inferior do céu Deixar um tom levemente amarelado Aqui não tô muito preocupando Aqui com 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 carvão não Tá, se manchar um pouquinho Depois a gente vai Aplicar mais tinta Também Me preocupo muito não Aqui também é a mesma coisa, né O medium acrílico ele retarda Tá, pessoal Ele retarda a tinta Secagem da tinta Ó Um pouquinho de azul da Prússia Naquela mistura ali, ó Um pouquinho até de Carmin Deixar um pouquinho levemente A roxinha Aí nós vamos trabalhar Agora na parte Parte superior do céu, né Vou pegar um pouquinho Mais de azul Preencher essa parte Vou pegar um tom mais azul E vou Pincelar um pouco aqui Pra Tirar essa divisão Basicamente é isso aí, né Luzia Beltrame Boa noite Boa noite Boa noite Luzia Seja bem-vindo Eu vou colocar mais um pouquinho Branco Um pouquinho de azul Um pouquinho de amarelo também E o medium, né Tô usando o medium acrílico Que ele retarda mais a tinta E aí nós vamos Preenchendo aí Toda a parte do céu E aí Achei bem suave Tá, gente Aqui mais azuladinho também Vou Passar aqui pra Quebrar um pouquinho Deixar mais suave, né Não muito Amarelo Deixar mais Aqui depois vai ter umas vegetação Ficou até meio verde aqui Porque tá muito amarelo Vou jogar um pouco mais de branco Bom Basicamente é isso aí, né Então Ao material, né Isso aqui Essa paleta aqui É uma É uma placa de PVC, tá bom É um PVC Eu tenho bastante ali Que eu trabalho com esse material Então eu tenho bastante ali Eu uso ali como paleta E aqui na empresa Eu tenho aquela CNC, né Aquela halter Não sei se vocês sabem Aquelas que cortam madeira lá E Computadorizada Você programa o desenho Ela corta Então a gente corta bastante PVC Corta MDF Bastante coisa Então eu tenho É um material que eu tenho bastante ali Então Eu já uso ali pra mim É Como paleta, né Então aqui eu tenho, ó Usei azul da Prússia, tá Carmin Um pouquinho de branco Um pouquinho de amarelo Aí com essa tonalidade aqui, ó Nós vamos Fazer o fundo aqui Onde vai ser Tudo que é mais distante, né Um matinho aqui Nós vamos Fazer um fundo E já vou aproveitar aqui também Fazer na outra parte Tá bom Então eu só vou dar Algumas pinceladas Pra mim marcar aqui Depois eu venho com outro pincel aí Trabalhando ali, né Vou pegar um pouquinho mais de azul Um pouquinho mais de amarelo Ó Eu já vou preencher O fundo ali da Tem uma vegetação Também mais distante aqui Então o fundo aqui Então agora no momento A preocupação é mais preencher as partes Mas Preencher as partes, né Todas as partes Depois a gente vem com detalhes Então aqui também Deixo um pouquinho mais forte Levemente assim Desverdeado, né Nós vamos Preenchendo aqui Essa parte mais próxima, né Já vou aproveitar um pincel Um pincel aqui Vou jogar aqui Carmin com Carmin com azul Um pouquinho mais de Tinta mais escura Agora eu vou preencher toda a parte Dessas árvores aqui Que são um plano mais Mais próximo, né Aqui ela já tem que ser um pouquinho mais escura Vamos preencher aqui Vamos preencher aqui Fazer essa parte mais escura Azul Carmin Bastante carmin Um pouquinho de verde, tá Aí eu consigo obter uma mistura escura Que ela vai ser fundo depois, tá Depois não Ela já é fundo, né Tá sendo fundo pra gente depois Detalhar Então vamos só preencher aqui Eu já aproveito essa mesma mistura Né E já vou trabalhar nessa parte aqui, ó Nessa Vegetação aqui Desse plano aqui Mais próximo Então azul, vermelho Um pouquinho de amarelo, né E aqui A tinta mais carregada Pra gente deixar bem mais intensa aqui Porque tá mais próximo, né Contrastar com as cores mais do fundo Então aqui nós vamos Preencher toda a parte do fundo Depois Só detalhe, né Então aqui, ó Vocês notem que eu tô com uma, duas, três Quatro cores aqui, tá Tô trabalhando com quatro cores aqui De repente a gente pode Colocar alguma cor ou mais aí Mas é Assim, trabalhar com uma paleta bem restrita Tem necessidade de ele ter aquele monte de cor, né Pra trabalhar Então aqui, ó Vamos pegar esse tom aqui Pegar um pouquinho mais de indian De Amarelo Então nós já temos um verde aqui Mais queimado E com esse tom Nós vamos trabalhar Aqui próximo aqui, ó Mais amarelo Mais branco Estamos aqui com o amarelo Mais branco E a gente Vamos Aqui nós vamos Preenchendo toda a parte aqui Da Da onde vai ser o A vegetação aqui, ó O gramado aqui, né Estamos aqui Fizemos aí Basicamente Um Um fundo aí E agora nós vamos pegar E trabalhar na parte do Barranco Eu uso um amarelo aqui Com Um pouquinho de azul Né Um vermelho com azul Mais avermelhadinho E aí eu jogo mais amarelo E mais vermelho Vou deixar um marronzinho aqui Isso aí Aqui eu criei um tom de marrom Aqui eu com esse marrom Eu faço toda a parte de De fundo ali da Um pouquinho de branco Pra quê? Porque a medida que a gente Vai se distanciando Aqui, ó Na verdade Tem que ser um pouquinho Mais clarinho, né A gente E aqui Mais Mais distante Ela tem que escurecer Um pouquinho mais Pra gente conseguir Uma perspectiva tonal Também mais um pouquinho Olha lá Mais vermelho Mais de amarelo Mas sempre mantendo Mais escuro, né Porque tá mais Então aqui Depois a gente acerta, tá? A gente vai acertando Aqui, então Que se pego esse tom Aqui Eu já Já escureço Aqui E aí eu pego um pouquinho Mais de amarelo Um azul Vou criar mais um verdinho Eu pego nesse pedaço Aqui Então essa é a primeira etapa Aqui É mais pincelada, tá? Depois a gente vai acertando Vou jogando mais coisa Vou acertando aqui E aproveito esse tom aqui Dando uma trabalhada Aqui um pouquinho Tá? Muito obrigado Então é isso aí, né? Vamos pegar aqui Trabalhar aqui Bem de leve Aqui Eu vou Dando uma Levemente Formato Mesma coisa Pego essa tinta Aqui E vou trabalhar Do outro lado Também, tá? Aqui Deixa eu ver aqui quem está mais aqui. Vamos ver quem está online aqui. Rafael Lins, boa noite. Luzia Beltrame, já respondi. Luzia Beltrame, muito lindo, já está ficando. Só na forma, né, Luzia? Só mexer nesse, dar um pouquinho de forma, ele já fica bacana. Temos aqui, ó, um pouquinho mais de amarelo. Aqui também. Aqui um tomzinho mais escuro, né? Vou marcar aqui onde vai ser mais, vai ter a sombra, né? Então, é isso aí. Bom, Domingos Sávio, o clima de calor aqui está tão quente que dá dor de cabeça na pessoa. Nossa, está calor aí mesmo, Domingos? Aqui está frio, Domingos. Eu estou de meia, você acredita? Eu estou... Eu coloquei até uma meia no pé, porque o meu pé está gelado. Desde ontem está chovendo e está friozinho aqui. Está bem frio aqui. Deve estar assim, fresquinho, não sei. 18 graus está agora aqui. Está fresquinho, 18 graus. Está um clima bem gostoso, assim, bem fresquinho. Meu pé está gelado e eu coloquei uma meia no pé aqui. Beleza. Agora eu vou limpar o pincel, pessoal. Limpar bem ele. Vou mergulhar aqui na água. Tranquilo. Então aqui, ó, que é o seguinte, eu vou... Cadê a paleta aqui? Vou pegar aqui o meu tom. Ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou... Aqui vai ter uma poça d'água, tá? Vou colocar uma poça d'água nesse caminho. Está chovendo bastante, hein, Domingos, aqui. Então vamos lá. Ó. Agora eu vou pegar aqui, ó. Magenta. Carminho, desculpa. Carminho amarelo. Né? Bastante branco. Amarelo, carminho. Um pouquinho de azul. Levemente, ó. Um tomzinho bem frio, né? Aqui eu vou começar. Então aqui o branco, carminho, amarelo e um pouquinho de azul. Baldo, Baldo, boa noite. Tereza Isabel Busch, boa noite a todos. Seja bem-vindo, Tereza. Tereza Isabel, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui mais um pouco de carne. Amarelo. Um pouquinho mais de branco. E um pouquinho de azul. Então aqui nós vamos... Só deixar o espaço aqui onde vai ser a poça da água, né? Então aqui a gente vai... Então vamos preencher tudo aqui. Eu vou pegar mais um pouquinho de escuro. Mais envermelhadinho assim, ó. Né? Um pouquinho mais de amarelo, marrom e tal. Mais vermelho. Eu vou... Eu vou escurecer mais essa parte aqui. Estão mais escuro. Eu vou trabalhando nessa parte de... Do caminho aqui, né? Opa! Aí eu vou aceitar um. O que que é? Ó. É um sushi? O que que é? Hã? É. Opa! Esse passe foi enroladinho aqui. Comi um pouquinho, pessoal, que eu não jantei ainda não, viu? Muito bom, né? Seu sushi ficou bom, né? O que eu vou puxar aqui, ó. Eu gosto de puxar aquela que ela fica pegando ali e atrapalha. Essa aqui? Essa aqui. Essa aqui que faz mais barulho ainda. É. Também tá fazendo aqui, ó. Passar um óleo nela, né? Deixa que vai. Temos aqui um barranco, né? Vamos lá. Vamos ver. Na verdade, é prática, viu? Domingos. É muitos anos de pintura, né? Tchau, 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 tchau. Bom. Vamos comer um queijinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí É isso aí pessoal Agora vamos começar Definir aqui Vamos fazer o barranco Põe um pouquinho mais de branco Põe um pouquinho mais de branco O Zé Beltrame é incrível como que com quatro cores você pinta uma paisagem É na verdade que nem eu falei Não precisa de muita De muita tinta Às vezes quando o aluno começa com muitas cores Sabia que dificulta mais? Às vezes se ele tem uma paleta mais resumida Ele aprende a fazer as cores Não precisa Fica refém de ter que comprar tintas Várias cores né Então é bom assim Trabalhar com poucas cores Para quem está aprendendo Vou jogar aqui um pouquinho De amarelo Um tomzinho mais de vermelho Um pouquinho mais de azul Um pouquinho mais de amarelo Que eu fiz um marronzinho mais claro Esse marrom vou iluminar Alguém ligando Deixa eu ver quem está ligando Deixa eu atender aqui a minha mãe Oi mãe Oi mãe Oi mãe Oi A mãe ligou? A mãe ligou para mim? A mãe ligou para mim mãe? Oi A senhora me ligou? Pera um pouco aí Deixa eu entrar aqui Eu estou na live mãe Liga depois Eu estou aqui em uma live agora Tá bom? Oi mãe Eu estou no meio de uma live Depois eu ligo para a senhora Tá bom? Ah você está na live? Tá bom Estou fazendo Estou fazendo a live aqui Assiste aí no canal Estou fazendo a live Manda lá para nós Você não mandou? Tá bom Vou mandar para a senhora aí Tá bom Só compartilhar a live aqui pessoal Com a minha mãe Minha mãe Minha mãe me ligou aqui Vamos ver Então é isso aí pessoal Então fiz um marronzinho aqui Agora eu vou pegar Vou deixar esse lado do pincel aqui Mais para cima Vamos clarear mais aqui Domingo Estou aprendendo mais Fazer os tons de cores Fazer os verdes E as outras cores É isso aí Domingos Tem que Tem que aprender É essencial Fazer a mistura de cores Quem está Para pintar aí Tem que Dominar bastante a mistura Por isso que às vezes É importante Trabalhar com uma paleta Mais restrita Usa as cores Mais principais As primárias E aí com essas cores Você consegue fazer Quase todas Aí Então aqui eu vou dar umas Deixar mais bagunçadinho Vou pegar agora Nesse lado aqui Também a mesma coisa Depois a gente Só dá uma Clareada por cima Aí às vezes Acho que aqui até Ficou muito claro Até Ser mais escuro Depois eu vou clarear Na parte de cima E vai ficar bom Aqui é basicamente Isso aí Vamos pegar um tom Mais amareladinho Um pouquinho mais de azul Um tom mais frio Que a gente fala Aqui ó Principalmente nessa parte Mais distante ali Eu vou colocar mais azul Bem clarinho Bem azuladinho Para conseguir uma profundidade Bem legal A gente puxa aqui Depois a gente vem Para cá Trabalhando aqui Então a gente deixa bem Pode ver que é bem frio Para a gente conseguir Uma profundidade Maria Cristina Gosto da sua simplicidade Professor Muito obrigado Eu que agradeço A gente tem que ser Do jeito que a gente é É o meu jeito mesmo Eu não gosto de ficar Sou uma pessoa simples Mesmo Eu gosto de ser bem claro Na hora de explicar Não gosto de ficar muito enrolando Eu sou bem objetivo Mas tem que ser assim Aqui a gente vai Jogar um tomzinho mais Um pouquinho mais Marronzinho Vamos trabalhando aqui No primeiro plano Então agora nós vamos Detalhando mais Na estrada Um pouquinho a tinta no pincel Um pouquinho a tinta no pincel Então é isso aí Que nem eu falo para vocês Tem que trabalhar assim Mas Por exemplo Eu trabalho na tela Em várias partes Ao mesmo tempo Aqui eu já vi Que deu uma melhorada Aí eu já começo Já Jogando um pouquinho Mais de verde Depois eu volto Aqui de novo Depois aos poucos Nós vamos trabalhando Na paisagem Melhorando ela Vou fazer mais um Tonzinho De verde Claro Vou fazer aqui um Branquinho Um pouquinho mais de azul Levemente amarelado Jogar mais azul Então vamos pegar aqui Agora Definir o lado da luz Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá Aquela Ela está mais distante Ali Tem uma bem distante Lá Ela vai ser bem azulada Aqui Só alguns detalhezinhos Assim Ela está longe Ela não pode ser Muito definida Viu Só umas pinceladazinhas Assim Está bem distante A gente não pode detalhar Muito não Eu vou pegar um tom Mais Clarinho Assim Um pouquinho Até mais de amarelo E a gente coloca aqui Vamos ver A mesma coisa Tudo que está longe Aqui Nós vamos Trabalhar assim Aqui assim No pézinho Pode jogar uma luz Em algumas Assim como Está um pouquinho Mais próximo A gente consegue Uma profundidade Legal E aqui Eu vou pegar um pouquinho Mais de amarelo Um pouquinho Mais de branco Nós vamos pegar aqui Aqui ó Em alguns aqui Assim nós vamos Deixar mais Próximo Assim E outras Mais distante Isso aí Vamos pegar um tom Mais azuladinho Mais de carminho Mais azulzinho Mais azul Então nós vamos Escurecer mais um pouquinho Assim Então é isso aí Nós vamos pegar agora Um tom mais claro Um azulzinho Um amarelo Um pouquinho de carminho Dá uma queimada Um tom mais neutro Nós vamos começar A trabalhar Nessas Vegetações Nessa mata aqui Nessa daqui É um plano aqui Um pouquinho mais próximo Então aqui nós vamos Começar a montar Parte da Da copa Da árvore Aqui nós vamos Detalhando Um pouquinho mais azuladinho Com o carminho Um pouquinho de amarelo Aqui nós Trabalhamos aqui Essas aqui Mais escura Um pouquinho mais claro Em algumas A gente só realça a luz Detalhezinho depois A gente deixa o detalhezinho Por último Vou pegar um amarelinho Um tom mais queimado Agora E com esse tom mais queimado Eu venho Esse verdinho mais queimado A gente vem aos poucos Clareando Nunca se clareia De uma vez Basicamente É isso aí Assim Então vamos lá Fazer um verdinho Mais escuro E agora E agora nós vamos Trabalhar Na Parte mais clara Por cima Nas pontas Sempre na ponta do pincel A tinta Fica Aqui nós vamos Devagarzinho Detalhando Sara Santos Professor Prefere tinta óleo Ou acrílico Olha eu prefiro Óleo Viu Prefiro mais o óleo Mesmo Eu gosto mais Para trabalhar Só que Na verdade Eu estou pintando aqui Porque Na verdade Eu tinha uma Aqui na minha casa Eu tenho a casa E tenho a empresa Eu tenho a empresa No fundo lá Então eu não tenho espaço Para mim Eu tenho que fazer uma sala Para me pintar Na verdade Então eu alugava a sala da frente Tem uma casa na frente Eu alugava ali a sala da frente Mas eu entreguei a sala E aí eu estou pintando aqui Então aqui do lado É o quarto Aqui era na verdade Uma área Eu fechei essa parede aqui Fiz o ateliê aqui E o quarto é do lado Então se eu pintar no óleo Agora fica muito forte o cheiro Aqui dentro Então aqui é meu estúdio Onde que eu pinto Por enquanto eu estou fazendo aqui Improvisado Aí eu não pinto no óleo Aqui por causa do cheiro forte Durante o dia Principalmente Durante a noite Mas eu prefiro o óleo O óleo Mas o acrílico é bom Também eu já acostumei Eu uso o medium acrílico Então ele dá uma retardada Na tinta também Para secar Fica bom E aí Amém. Amém. Pinceladas bem curtas, né? Agora eu vou pegar um tom mais clarinho, esse mesmo tom aí, ó. Começar a trabalhar. Então aqui, pessoal, ó. Tá até molhado, não secou, porque eu tô usando o médium acrílico, né? Então ele retarda, fica bom pra trabalhar. Toma aqui o rinho. Por cima assim, ó. Jogando luz, né? Aí eu pego esse tom aqui, ó. Jogo um pouquinho de mais claro. E venho trabalhando aqui, né? Onde que é mais distante, ó. Tô aqui mais claro. Aqui também assim, ó. Eu jogo um pouquinho pra depois entrar naquele tom mais claro, né? Isso aí. Bom. Aqui basicamente aí tá... Vou deixar mais claro. Aqui eu vou trabalhando aqui nessa parte aqui também. A gente só joga uns excessos ou alguma coisa assim pra deixar mais iluminado, né? Vou pegar um pouquinho mais escuro. Vou pegar um pouquinho mais escuro. Boa noite pessoal. Boa noite. Boa noite. Lauriane. Laurivania, né? Laurivania, acho que é. Não lembro mais como que é. Boa noite então. Seja bem-vindo aí. Né? Então é isso aí. Vamos lá? Então aqui a gente vem... Um pouquinho mais de azul. Laurivania, né? É Laurivania, né? Então tudo bem então. Laurivania. Então aqui eu vou jogar um pouquinho de verde, ó. Que é o reflexo da água ali, né? Então é isso aí. Agora nós vamos detalhar. Vou pegar esse pincel aqui pessoal. Tô sem o pincel zero. O meu tá lá no... Na cidade vizinha lá que eu tô trabalhando. Devei um pouco do material e ficou lá. Eu vou se virar com esse aqui mesmo. Vou misturar aqui, ó. Vou fazer um tomzinho desse meio... Marronzinho. Acrescento um pouco mais de azul. Um pouquinho mais de branco. Tá gostando, Domingos da Paisagem? Nair Geneguitz. Boa noite, Nair. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Vou ajeitar bem a tinta aqui. Então vamos fazer os troncos aqui, né? Em... Um. Não dá pra ver ne? E aí É prática Domingos, é prática mesmo Dificuldade de fazer os matinhos ali Você falou, é prática Praticar bastante aí que chega lá A Irene Evangelista Boa noite professor, cheguei atrasado Mas estou aqui, seja bem vindo Irene Também um pincel, depende muito de pincel Também meus pincéis aqui estão meio ruim Mas eu vou se virando Tem que fazer uma compra de pincéis Só que aí eu compro tudo na internet Eu não compro na cidade aqui, não é muito caro Dá muita diferença Eu compro tudo de Curitiba Peço lá Três dias está aí Luciana Rosa, boa noite a todos Seja bem vindo Luciana Está ficando show, não é Luciana? Está gostando? Laureana Ah, a Laureana falou com a Luciana Então é isso aí Então eu vou Colocar aqui o pincelzinho aqui no cantinho Esse pincel é meio Grande para isso aqui Mas dá para se virar, né? Então é isso aí, né gente? Vamos lá Continuar com a nossa paisagem Tranquilo Agora Nós vamos ter que jogar um tom, uma luz bem mais forte Deixa eu misturar aqui com a espátula Pegar um amarelo Um pouquinho de azul Mais amarelinho Um pouquinho mais de branco Vamos ver aqui se esse tom vai ficar bom Às vezes a gente coloca ali Não fica tão bom, né? Eu gosto de Usar o pincel leque Esse leque aqui, pessoal Para fazer Parte de grama Principalmente no Vegetação Eu vou jogar um pouquinho mais de azul Fazer um tom Um pouquinho mais frio Um pouquinho mais de marrom Um amarelo Fazer algumas partes mais escuras Isso aí Isso aí Agora vai ter um pouquinho mais de marrom Também Aqui a mesma coisa, tá? Trabalho aqui assim No cantinho No cantinho Eu vou escurecer mais Vou pegar um pincelzinho pequeno Eu vou Começar a trabalhar aqui assim No barranco No barranco, não na estrada Realmente tem uns matinhos Uns detalhezinhos assim Vou escurecendo aqui Aqui também eu vou Algumas pinceladas mais claras Eu vou Enriquecendo A paisagem, né? Com bastante detalhe Agora Pincel Deixa eu ver aqui Na verdade Tá com cara de bambu, né gente? Tá com cara de bambu mesmo Parece um bambu Só o tronco Só o tronco que não parece Dá pra transformar isso aqui Num bambu Deixa eu ver quem tá aqui Pincel Dá um efeito bonito Manda um pra mim desse Brincadeira É que eu tenho só esse Se não é mandar mesmo Só tem esse aqui mesmo Mas ele é bem baratinho Aquele pincel Leca ali domingo Esse é um pincelzinho bem E aqui eu vou Ponhar umas plantinhas Então aqui a gente começa Fazer detalhes Dar um detalhezinho Limpar um pouco o pincel Porque as vezes o pincel Tá muito Carregado Tem que dar uma limpadinha Vou pegar um pouquinho mais de Um branquinho Com uma azulzinha Opa Ficou muito forte Tirei o excesso Bem pouquinho Opa Ficou verde Pegou lá no pano Pessoal Pegou na parte verde Do pano Deixa eu fazer mais um pouco Não é pra ficar verde Ficar mais azuladinho Deixa eu tirar o excesso aqui Isso aí Isso aí Dá mais um brilhozinho Depois eu vou jogar mais um brilhozinho Então é isso aí Vamos jogar mais um verdinho Vamos trabalhando aqui Nessa parte de Barranco Primeiro eu passo um escurinho Isso aí Aqui tem um verdinho mais claro Misturado Um pouco mais de branco Vamos lá Vamos falar Vamos lá Aqui mais clarinho. Laureano, depois de assistir no começo, né? Luzia Fonseca, boa noite. Irina Evangelista, né? Um pincel, mas a mão do pintor que é mágica. É também a prática, né? Isso aí mesmo. Laureana, oi. Luzia? Ah, não. Falando com a Luzia, né? Laureana perguntou tinta acrílica. É tinta acrílica, Laureana. Estou trabalhando aqui com tintas acrílicas, né? Estou trabalhando com acrílico aqui. Tinta acrílica. Tinta acrílico. 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 Amém. 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 Tinta perfeita, Irene, nossa, tá lindo Às vezes Na maioria das vezes você prefere pintar Com óleo ou acrílico Olha, ultimamente eu tô pintando só acrílico Mas é devido ao cheiro mesmo Mas eu gosto do óleo O óleo dá pra trabalhar melhor, na minha opinião A Irene falou que tá ficando lindo Tá ficando lindo Dá um pouquinho mais de clarinho aqui Bom, agora eu vou limpar o pincel Vou pegar um tom mais claro Vou jogar umas luzes Na parte do Do caminho, né Vamos ver aqui É, fica parecendo o óleo, pessoal Dá pra ficar igual ao óleo mesmo Mas é acrílico, né Mas fica bem parecido mesmo Vou colocar um pouco É, tá ficando bonito, pessoal Mas é que nem foi a questão de tudo De se habituar com o material, né O óleo é uma Parece que ele é mais Uma tinta macia Mais prazerosa Trabalhar com ela Um pouquinho de vermelho Um pouquinho de amarelo Um tom mais clarinho Agora vamos fazer Alguns pontos de luz, tá bom Vamos lá A luz tá vindo pra cá Ela veio pra cá Vem aqui Tá vendo aqui essa luz Ela bate aqui Então você pode colocar um Então vamos colocar assim Alguns pontos de luz Assim na estrada Fica bonito, tá Um pouquinho mais claro Que tá distante a luz Vamos tentar um pouquinho Mais suave Aí uma luzinha assim por cima A gente dá Alguns pontos de luz, pessoal Eu vou pegar um tom mais azuladinho Um pouquinho de vermelho Fazer um roxinho Isso aí Eu venho com o tom mais roxinho Deixa eu ver aqui Mais escurinho Toda parte que tem sombra Eu deixo a luz Mais fria, né Que eu falo puxada pro azul E é onde que tem o sol Mais alaranjadinho Mais quente, né Lembrando o sol, tá Tom mais quente Por cima A gente pega um tom assim No meio do mato Assim pra quebrar um pouquinho Aquele verde Eu sempre jogo pedrinhas Assim Essas pedrinhas Ela vai realçando Então vai quebrando Toda essa tonalidade Mais verde aqui Não fica Um verde regalado, né Que nem a gente fala Fica uma tonalidade Um pouquinho mais suave Saiu o microfone Então vamos lá Vamos continuar, né Gente Vamos trabalhar aí Na nossa pintura Então assim A pintura Quanto mais a gente vai trabalhando Mais bonita ela fica Às vezes eu paro assim Encerro a live Mas Se for pra trabalhar nela Dá pra ir melhorando mais Ainda deixando mais Deixando ela mais bonita Interessante, né Pincelar aqui assim Pra não ficar muito Muito certinho Vou pegar Fazer um tom Um pouquinho mais escuro E nesses fundos aqui A gente pode jogar um tom mais Pra não ficar muito Dividido, né Nesses escuros Eu gosto de jogar um tomzinho Mais Aqui assim Principalmente na parte de cima Assim Eu pego o pincelzinho mais seco Mais clarinho Eu gosto de Dar algumas pinceladas assim Deixar um pouquinho Às vezes mais suave Aí vamos pegar um pouquinho mais de amarelinho Mais branco Mais branco Minha paleta é restrita? Não Eu uso bastante cores, viu pessoal Não é restrita não Eu tô fazendo aqui pra vocês É Aprenderem assim, né Aprenderem a misturar as cores mesmo Pra vocês verem aqui Que com a paleta básica Você faz muitas cores, né Mas eu gosto de Algumas cores Que a gente misturando Não consegue fazer Por exemplo Uma das cores que eu gosto É o vermelho Óxido transparente O estilo de grampardo Marrom de garança Essas cores mais Elas são mais transparentes São a cor Então Por mais que a gente misture aqui A gente fica Fica parecido Mas a gente não consegue fazer essa cor Então eu gosto dessas cores transparentes Depois na segunda De mão da tela A óleo Geralmente na estrada Eu gosto de sujar um pouquinho Com o estilo de grampardo Marrom de garança Na parte de sombra Eu vou realçando, né Mas aqui não dá pra fazer Essas cores, não Lúcia Maria Márcio Eu uso mais tinta óleo Pintei muito Pouco com acrílica Vendo esse seu trabalho Pretendo voltar a acrílica Está lindo Sou da Sociedade de Artistas De Teresópolis Sou arte Que bacana, hein Legal Isso aí mesmo O acrílico É bom pra trabalhar Depois que você pega o jeito Vai embora Ele seca rápido Não tem cheiro O óleo tem muito cheiro Eu também pintei muito tempo com óleo Agora eu tô com Depois de pouco tempo Eu comecei Pouco tempo não, né Na verdade assim Eu pintei com muito acrílico Em parede Desenho grande Acrílico de parede mesmo Não esse acrílico de tela E o acrílico também Eu pintei Tinha uma época Que eu vendia muito trabalho Na internet Então eu tinha As fotos dos meus trabalhos E conforme vendia Eu tinha prazo Tinha que mandar logo Então eu pintava com acrílico Pra secar Então eu vinha do meu trabalho Que eu trabalhava Assim num No outro trabalho E aí a noite eu ia pintar Ficava pintando De seis horas Até duas horas da manhã Meia noite Todo dia Pra dar conta De entregar minhas encomendas Aí foi indo Que eu saí da empresa lá Porque aí eu Tava compensando mais Vender os trabalhos Trabalhar por fora Aí eu abri minha empresa Abri depois De uma parada De pintar Muita correria Aí voltei a pintar Novamente Mas eu pintava Muito com acrílico Porque o acrílico Seca rápido Então Uma vantagem Aí E aí E aí E aí E aí Vou fazer um tom mais clarinho Mais um amarelinho, mais pele, assim Vou pegar a espátula Vou pegar a espátula só com o cantinho dela Fazer um tomzinho mais claro Vou clarear alguns galhos Então deixo um ou outro um pouquinho mais claro Eu pego esse tomzinho mais claro Então é isso aí pessoal Soltando uns detalhezinhos Mais um amarelinho Então aqui eu gosto de até misturar com a espátula, viu? É porque aqui é ruim pra misturar com a espátula que pega no canto aqui Mas é pra dar luz aqui Eu gosto de deixar bem Eu gosto de jogar bastante tinta Pra realçar bem, tá? Deixar bem E aí E a gente vai detalhando, né? Essa luz aqui do fundo também Tem uma luz mais Mais distante, né? Tem essa aqui também, ó Uma outra aqui você pode clarear Essas mais baixas Geralmente que tem um pouquinho mais de luz Pra aproximar mais, né? Depois aqui tem um ponto mais escuro Tem umas partes mais escuras Você pode usar essa mesma mistura Um pouquinho de verde Você vem aqui onde tá meio azuladinho Mais cinza aqui, ó Nós podemos realçar mais aqui, ó Essa parte Pra dar uma emoldurada, ó Realçar mais pedacinho Você pode dar pinceladas assim Deixar mais Se quiser bagunçar Deixar mais irregular, né? Pode jogar uns Como se fosse uns matinhos por cima Aí vai detalhando A tela é pequena Às vezes não Não dá pra fazer muita coisa, né? Então eu opto por fazer Uma coisa mais simples mesmo É isso aí Vamos trabalhando nela Acho que aqui já tá bom Vamos parar por aqui Porque às vezes a gente acaba Carregando demais É uma tela pequena, né? Aí agora eu vou pegar um pouquinho De marronzinho Vou acrescentar um pouquinho De amarelo aqui Um vermelho Fazer um marronzinho mais claro Eu vou pegar aqui, ó Pega um pouquinho mais de pele Só dar um acabamento aqui Depois eu vou limpar bem o pincel Que aí eu vou pegar um tom mais azuladinho Ficar um pouquinho mais clarinho Aí agora eu vou vir Então eu vou pegar um pouquinho mais de pele E aí Um pouquinho mais de pele Aqui ficou até meio forte Passar o dedo aí pra deixar mais suave E aí está pronta a nossa tela Só um detalhezinho Então é isso aí Tá bom pessoal Como que é? Eu também uso essa mesma estratégia Qual a estratégia, Roberto? Robert? Agora não entendi É isso aí pessoal, está pronto o trabalho De repente se quisesse eu poderia colocar uma cerquinha Dá pra pôr umas cerquinhas aqui Mas eu vou deixar mais simples Se eu quiser eu posso pôr uma árvore aqui em cima Subir aqui na frente Põe um IP, alguma coisa assim Posso pôr também Pra dar um colorido Mas eu vou deixar assim mesmo Vou deixar assim mesmo, está bom Quero mais Só mais natural Mais verde Então é isso aí Está bom né Domingo? Domingo falou que está bom Lúcia, parabéns Lúcia Maria Obrigado Lúcia Então é isso aí pessoal Tá bom? Vamos, não vou mexer muito aqui Senão às vezes a gente acaba mexendo, mexendo, mexendo Acaba estragando Já estraguei muito o trabalho E às vezes a gente olha E não está do jeito que a gente queria né E vai mexendo, mexendo e acaba estragando Mas está bom já Tá bom pessoal? Então é isso aí Então eu vou encerrar essa live Essa live vai ficar gravada aí Depois vocês podem assistir aí Tá bom? Compartilha com mais gente aí Que gostam de pintar Que querem aprender aí Tá bom? É verdade É isso aí mesmo Na simplicidade às vezes mais beleza né Então tá bom pessoal Tá bom? Fiquem com Deus então Tá bom? Vou encerrar essa live aí Mas está animado também Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live Opa, que luz clara hein pessoal Deixa eu só arrumar isso aqui Nossa, a luz do refletor pega bem na minha cara A luz do refletor É bem branco né Deixa eu só arrumar essa luz aqui Nossa, fica ruim Não, ficou bom Tá dando Olha só a câmera aqui Cantinho aqui Aguardar o pessoal chegar Vamos iniciar mais uma live né Deixa eu colocar aqui no cantinho Deixa eu colocar aqui no cantinho Só ajeitar aqui pessoal A gente Iniciar aí mais uma live né Pôr a câmera bem pequenininha no canto Onde que não atrapalha Vou colocar bem nesse cantinho Que não atrapalha né Deixa eu virar aqui E aqui Fica bom né Lúcia, boa noite Seja bem-vindo Lúcia Deixa eu ver quem está mais aí Nair, boa noite Raquel França, boa noite Pessoal, como é que está o áudio aí? Está belezinha? Ulisses Pisserni, boa noite Seja bem-vindo Ulisses Lúcia Maria Sou de Teresópolis É isso aí pessoal Nós já vamos Iniciar Pessoal Chegar aqui Nós já vamos iniciar Nossa live O áudio está bom né Então é isso aí Só vou ouvir aqui Para ver aqui no celular Vou pegar um A própria tinta mesmo Vou desenhar Vamos ver O áudio está bom né Então é isso aí Só vou ouvir Eu vou ouvir aqui Tá tranquilo né Vou colocar o telefone aqui Me responder as mensagens Pessoal aqui Fazer uma Fazer uma paisagem aqui Vou pegar só um Só pegar um carvãozinho Pessoal Para Me desenhar ali Então é isso aí É isso aí Raquel Boa noite Que bom participar Recife Raquel de Recife Seja bem-vindo aí Tá bom Então vamos lá Vou deixar Aqui essa imagem Estou fazendo aqui Pegando uma fotografia Se a gente Basear aqui Vou deixar no cantinho Não atrapalha Então tranquilo Então vamos iniciar Primeira coisa Pessoal Eu vou Dividir aqui A tela Às vezes a linha Vai aparecer Que está meio torta Porque Devido ao ângulo Da câmera Mas então é isso aí Então aqui eu vou Fazer uma Uma linha Que vai ter um caminho Tá Então esse caminho aqui Vou pegar aqui Esse caminho Ele tem que abrir aqui Ele vai mais fechadinho Ele abre aqui Mais aqui Perspectiva Aqui em cima A gente vai Subir mais um pouquinho Fazer uma parte Mais alta Então aqui você vai imaginar Um barranco Vou só marcar um barranco Aqui Uma paisagem simples Sem muitos detalhes Vou fazer um bambu Vou colocar um bambu Aqui O caminho Termina aqui Vamos fazer mais Aberto aqui Deixa eu ficar melhor Isso aí Bom Agora Eu vou fazer Uma árvore grande Vai ser provavelmente Um P Vamos fazer um fundo Aqui Um arvore mais Atrás Isso aí Então aqui Aqui Atrás Aqui Vamos ter Outras vegetações Aqui descendo Mais distante Aqui vai ter um Planinho E aqui Outras vegetações Aqui Mais distante Aí Some no infinito Então é isso aí Desenho bem básico Não precisa de muita coisa Vamos colorir tudo Deixa eu ver aqui Bispsernes Tá bom Raquel França Recife Boa noite Que bom Participar Lúcia Maria Estamos com o Salão Nacional da Primavera Casa De Cultura Sorte Casa de Cultura Sorte Fico feliz E grato a você Márcio Obrigado Eu que agradeço Pela audiência De todo mundo Então vamos lá Eu dei uma mudada Aqui no ateliê Pessoal Mudei um pouco Aqui Estou em outro ângulo Aqui Estou pintando Hoje no cavalete Estava pintando Em uma mesa Mas eu acho muito ruim Eu prefiro trabalhar Em um cavalete Mesmo Deixa eu levantar Essa mesa Aqui Bom Então eu vou Tirar isso aqui Eu vou pegar ali Uma coisa Vou pegar o medium acrílico Pessoal Que eu estou trabalhando Com tinta acrílica As tintas Estão tudo ali Do outro lado Deixa eu pegar Só um minutinho Então eu vou usar O medium acrílico Vou usar o medium acrílico Então vamos lá No recipiente Vou colocar aqui mesmo Colocar aqui um pouquinho Do medium acrílico Para diluir a tinta Então vamos começar Vou pegar um branco Lá do outro lado Falta um branco Quando eu peguei Umas cores Eu deixei separado Mas faltou um branco Só um minutinho E aí Lembrando pessoal Estou trabalhando Com tintas acrílicas Estou trabalhando Com uma paleta Mais resumida Só vou compartilhar Antes de começar Com o pessoal No grupo Para avisar Domingo já está online Domingo sábado Boa noite Naíra de Neguice Pessoal Não esqueça Do joinha do professor É isso aí pessoal Já deixa um joinha Tá bom O ateliê Robert Franken Boa noite Aqui a de Ararari Maranhão Terra do surf Da Pororoca Que bacana Domingo sábado Boa noite Já deu Boa noite Rose Comartes Oi Boa noite Sou fã Dos seus trabalhos São maravilhosos Obrigado viu pessoal Eu agradeço Pessoal Já aproveita aí Dá uma força Já compartilha Já dá um joinha Compartilha nos grupos Que vocês participam aí Que aqui eu vou compartilhar Com o pessoal também Para trazer mais pessoas Para a live Então vamos lá Vou mandar aqui Nos grupos Tchau 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 Maria Cristina Boa noite Professor Boa noite Maria Cristina Então é isso aí Pessoal Muito bacana Estar pintando Na quinta-feira Raramente não tem Live nas quintas Estou pintando Todo dia Vem domingos Ultimamente Estou fazendo a força Vou pintar praticamente Quase todo dia Ontem pintei Ao ar livre Na beira do rio Da minha cidade É muito bacana Interagir com o público Muito bacana Isso aí é legal mesmo Interagir Pintar ao ar livre Rafael Lins Boa noite Então é isso aí pessoal O pessoal está chegando aí Então vamos iniciar aqui Deixa um pouquinho de água Deixa eu puxar mais para cá Esse material Então vamos lá Essa cadeira está uma estreladeira aqui Então vamos lá Primeiramente eu vou colocar aqui um pouquinho de Cadê minha paleta Deixa eu ver se vai ficar aqui Eu vou ter que Não sei se a tinta vai ficar aqui em cima Tomara que a tinta não cai né pessoal Deixa eu só mudar aqui Põe a minha foto aqui Põe mais no cantinho Ou eu vou diminuir mais aqui Para não atrapalhar Vou põe bem no cantinho Isso aí Então aqui tem um pouquinho de Branco de titânio Branco de titânio né Branco de titânio Deixa eu pegar umas tintas aqui pessoal Vou pôr para cá Fica mais próximo aqui Então eu vou trabalhar com uma paleta Mais resumida Então aqui eu tenho um pouquinho de Azul da Prússia Bem escuro mesmo Mas aí eu clareio ele com branco Azul da Prússia Vou pegar um pouquinho de Carmin Então um pouquinho de Carmin Se a tinta estiver meio mola Ela cai né Tomara que não caia né Carmin Vamos ver aqui Basicamente é isso aí Tá pessoal Trabalhar com uma paleta mais restrita Então aqui ó Primeiramente nós vamos Deixa eu colocar a imagem aqui Primeiramente nós vamos trabalhar com o céu Então eu vou pegar aqui ó Aqui eu tenho um pouquinho do medium tá Tá aqui assim embaixo Poderia até Mas é aqui ó O medium acrílico né Ele retarda um pouquinho a secagem da tinta Então eu vou pegar aqui ó Branco Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de magenta Ou carmin Aí eu vou começar Na parte inferior do céu Deixar um tom levemente amarelado aí Aqui não tô muito preocupando aqui com 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 carvão não tá Se manchar um pouquinho Depois a gente vai aplicar mais tinta Também Me preocupa muito não Aqui também é a mesma coisa né Então o medium acrílico ele retarda tá pessoal Ele retarda a tinta Secagem da tinta Ó Um pouquinho de azul da Prússia Naquela mistura ali ó Um pouquinho até de Carminha Deixar um pouquinho levemente A roxinha Aí nós vamos trabalhar agora na parte Parte superior do céu né Um pouquinho mais de azul Preencher essa parte né Vou pegar um tom mais azul e vou Pincelar um pouco aqui pra Tirar essa divisão Basicamente é isso aí né Luzia Beltrame Boa noite Boa noite Luzia Seja bem vindo Eu vou colocar mais um pouquinho Branco Um pouquinho de azul Um pouquinho de azul Um pouquinho de amarelo também E o medium né Tô usando o medium acrílico Que ele retarda mais a tinta E aí nós vamos Preenchendo aí Toda parte do céu Deixar bem suave Tá gente Aqui mais azuladinho também Vou passar aqui pra Quebrar um pouquinho Deixar mais suave né Não muito Amarelo Deixar mais Aqui depois vai ter umas vegetação Ficou até meio verde aqui Porque tá muito amarelo Vou jogar um pouco mais de branco Bom É uma placa de PVC Tá bom É um PVC Eu tenho bastante ali Que eu trabalho com esse material Então eu tenho bastante ali Eu uso ali como paleta E aqui na empresa Eu tenho aquela CNC Aquela halter Não sei se vocês sabem Aquelas que cortam madeira lá E Computadorizada Você programa o desenho Ela corta Então a gente corta bastante PVC Corta MDF Bastante coisa Então eu tenho É um material que eu tenho bastante ali Então Eu já uso ali pra mim É Como paleta né Então aqui eu tenho Usei azul da Prússia Tá Carmin Um pouquinho de branco Um pouquinho de amarelo Aí com essa tonalidade aqui Nós vamos Fazer o fundo aqui Onde vai ser Tudo que é mais distante Um matinho aqui Nós vamos Fazer um fundo E já vou aproveitar aqui também Fazer na outra parte aqui Tá bom Então eu só vou dar Algumas pinceladas Pra mim marcar aqui Depois eu venho com outro pincel aí Trabalhando ali né Vou pegar um pouquinho mais de azul Um pouquinho mais de amarelo Eu já vou preencher O fundo ali da Tem uma vegetação Também mais distante aqui Um fundo aqui Agora no momento A preocupação é mais preencher as partes Mas Preencher as partes né Todas as partes Depois a gente vem com detalhes Então aqui também Deixo um pouquinho mais forte Levemente assim Desverdeado né Nós vamos Preenchendo aqui Essa parte mais próxima Já vou aproveitar um pincel Um pincel aqui Vou jogar aqui Carmin com Carmin com azul Um pouquinho mais de Aí Tinta mais escura Agora eu vou preencher Toda a parte Dessas árvores aqui Que são um plano mais Mais próximo né Aqui ela já tem que ser Um pouquinho mais escura Vamos preencher aqui Fazer essa parte mais escura Azul Carmin Bastante carmin Um pouquinho de verde Então Aí eu consigo obter Uma mistura escura Que ela vai ser fundo Depois tá Depois sendo fundo Pra gente depois Detalhar Então vamos só preencher aqui Eu já aproveito Essa mesma mistura Né E já vou Trabalhar nessa parte aqui ó Nessa Vegetação aqui Desse plano aqui Mais próximo Então azul vermelho Um pouquinho de amarelo né E aqui A tinta mais carregada Pra gente deixar Bem mais intensa Aqui Porque tá mais próximo Contrastar com as cores Mais do fundo Então aqui nós vamos Preencher toda a parte do fundo Depois Só detalhe né Então aqui ó Vocês notem que eu tô com uma, duas, três Quatro cores aqui tá Tô trabalhando com quatro cores aqui De repente a gente pode Colocar alguma cor ou mais aí Mas é Assim Trabalhar com uma paleta Bem restrita Não tem necessidade De ter aquele monte de cor né Pra trabalhar Então aqui ó Vamos pegar esse tom aqui Pegar um pouquinho mais de indiano De Amarelo Então já temos um verde aqui Mais queimado E com esse tom E com esse tom Vamos trabalhar Aqui próximo aqui ó Mais amarelo Mais branco Estamos aqui com o amarelo Mais branco E a gente Vamos Aqui nós vamos Preenchendo toda a parte aqui Da onde vai ser A vegetação aqui ó O gramado aqui né Então aqui nós Fizemos aí basicamente Um O fundo aí E agora nós vamos pegar E trabalhar na parte do Barranco Eu uso um amarelo aqui Com um pouquinho de azul Né Um vermelho com azul Mais avermelhadinho E aí eu jogo mais amarelo E mais vermelho Vou deixar um marronzinho aqui Isso aí Aqui eu criei um tom de marrom Então aqui Aqui eu com esse marrom Eu faço toda a parte de De fundo ali da Ó Um pouquinho de Branco Pra quê? Porque a medida que a gente vai se Distanciando aqui ó Então Na verdade tem que ser um pouquinho Mais clarinho né E aqui mais Mais distante Ela tem que escurecer um pouquinho mais Pra gente conseguir uma Uma perspectiva tonal Também mais um pouquinho lá Mais vermelho Mais de amarelo Mas sempre mantendo Mais escuro né Porque tá mais Estamos aqui Depois a gente acerta tá A gente vai acertando Aqui então Se pego esse tom aqui Eu já Já escureço aqui E aí eu pego um pouquinho mais de amarelo Um azul Vou criar mais um verdinho Eu pego nesse pedaço aqui Então essa é a primeira etapa Aqui é mais pincelada Tá Depois a gente vai acertando Vou jogando mais coisa Vou acertando aqui E aproveito esse tom aqui Dando uma trabalhada aqui Um pouquinho Tá Muito obrigado Então é isso aí né Vamos pegar aqui Trabalhando aqui Bem de leve aqui Eu vou Dando uma Devemente Formato Mesma coisa Pego essa tinta aqui E vou trabalhar Do outro lado também Tá Devemos Um pouquinho Devemos Aqui E aí Deixa eu ver aqui quem tá mais aqui Vamos ver quem tá online aqui Rafael Lins, boa noite, já vi Luzia Beltrame Beltrame, já respondi Luzia Beltrame, muito lindo, já está ficando Só na forma, né Luzia? Só mexer nesse, dar um pouquinho de forma Ele já Já fica bacana Temos aqui Um pouquinho mais de amarelo Aqui também Um tomzinho mais escuro Vou marcar aqui Onde vai ser mais Vai ter a sombra, né? Toma isso aí Bom Domingos Sávio O clima de calor aqui tá tão quente Que dá dor de cabeça na pessoa Nossa, tá calor aí mesmo, Domingos? Aqui tá frio, Domingos Eu tô de meia Você acredita? Eu tô Eu coloquei até uma meia no pé Que meu pé tá gelado Desde ontem tá chovendo E tá friozinho aqui Tá bem frio aqui Deve tá assim Fresquinho, não sei Dezoito graus tá agora aqui Tá fresquinho Dezoito graus Tá um clima bem gostoso Assim, bem fresquinho Meu pé tá gelado Eu coloquei um Uma meia no pé aqui Beleza Agora eu vou limpar o pincel, pessoal Limpar bem ele Vou mergulhar aqui na água Tranquilo Então aqui ó Aqui é o seguinte Eu vou Cadê a paleta aqui? Vou pegar aqui então Ó Aqui eu vou fazer o seguinte Vou Aqui vai ter uma Uma poça d'água, tá? Vou colocar uma poça d'água nesse caminho Tá chovendo bastante Domingos aqui Então vamos lá Ó Agora eu vou pegar aqui ó Magenta Carminho, desculpa Carminho e amarelo Né? Bastante branco Amarelo, carminho Pouquinho de azul Levemente Tãozinho bem frio, né? Aqui eu vou começar Então aqui o branco Carminho Amarelo E um pouquinho de Azul Baldo, baldo Boa noite Tereza Isabel Boa noite A todos Seja bem-vindo Tereza Tereza Isabel, né? Então vamos lá Vamos pegar aqui mais um pouco De carne Ó Amarelo Um pouquinho mais de branco E um pouquinho de azul Então aqui nós vamos Só deixar o espaço aqui onde vai ser a poça da água, né? Então aqui a gente vai Então vamos Preencher tudo aqui Eu vou pegar mais um pouquinho de escuro Mais envermelhadinho Assim, ó Né? Um pouquinho mais de amarelo Marrom E tal Mais vermelho Eu vou Eu vou escurecer mais essa parte aqui Estão mais escuro Aí eu vou Trabalhando nessa parte de Do caminho aqui, né? Opa Aí eu vou aceitar um O que que é? É um sushi? O que que é? Hã? É Opa Esse praxe foi enroladinho aqui Comi um pouquinho, pessoal Que eu não jantei ainda não, viu? Muito bom Seu sushi ficou bom Aqui eu vou puxar aqui Eu gosto de puxar o Que ela fica pegando ali Atrapalha Essa aqui? Essa aqui Essa aqui que faz mais barulho ainda Também Tá fazendo aqui Passar um óleo nela, né? Temos aqui um barranco, né? Vamos lá Vamos ver Na verdade é prática ver o Domingos É muitos anos de pintura, né? Bom Comer um queijinho Vamos lá 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 Um tomzinho mais de vermelho Um pouquinho mais de azul Um pouquinho mais de amarelo Um pouquinho mais de amarelo Então aqui Eu fiz o marronzinho mais claro Com esse marrom eu vou iluminar Alguém ligando Deixa eu atender que é minha mãe A mãe ligou? A mãe ligou pra mim? A mãe ligou pra mim, mãe? Oi? A senhora me ligou? Espera um pouco aí, deixa eu entrar aqui Eu tô na live, mãe, liga depois Eu tô aqui numa live agora Tá bom? Ô mãe, eu tô no meio de uma live Depois eu ligo pra senhora, tá bom? Ah, você tá live? Tá bom Tô fazendo a live aqui Assiste aí no canal, tô fazendo a live Tá bom, vou mandar pra senhora aí Tá bom Olá, o segundo turno está... Deixa eu compartilhar a live aqui pessoal com a minha mãe Minha mãe me ligou aqui Vamos ver Então é isso aí pessoal Então eu fiz um marronzinho aqui Agora eu vou pegar Vou deixar esse lado do pincel aqui mais pra cima Vamos clarear mais aqui Domingo Domingo, tô aprendendo mais Fazer os tons de cores Fazer os verdes e as outras cores É isso aí, Domingo Você tem que aprender É essencial, é essencial, viu? Fazer a mistura de cores, né? Quem tá... Pra pintar aí Tem que dominar bastante a mistura, né? Por isso que às vezes é importante Trabalhar com uma paleta mais restrita, né? Usa as cores mais principais As primárias E aí com essas cores aí Você consegue fazer Quase todas aí, né? Então aqui eu vou dar umas Deixar mais bagunçadinho, né? Vou pegar agora Nesse lado aqui também a mesma coisa Depois a gente só dá uma Clareada por cima Aí às vezes Acho que aqui até ficou muito claro Até ser mais escuro Depois eu vou clarear Na parte de cima ali Vai ficar bom Né? Então aqui é basicamente isso aí Vamos pegar um tom mais amareladinho Um pouquinho mais de azul Um tom mais frio, né? Que a gente fala Aqui, ó Principalmente nessa parte mais distante ali Vou colocar mais azul Bem clarinho Bem azuladinho Pra conseguir uma profundidade Aí bem legal A gente puxa aqui, ó Depois a gente vem Pra cá Trabalhando aqui Então a gente deixa bem, ó Pode ver que é bem frio Pra gente conseguir uma Uma profundidade Maria Cristina Gosto da sua simplicidade Professor Muito obrigado, viu? Eu que agradeço A gente tem que ser do jeito que a gente é, né? É o meu jeito mesmo Eu não gosto de ficar Sou uma pessoa simples mesmo Eu gosto de ser bem claro Na hora de explicar Não gosto de ficar muito enrolando Eu sou bem objetivo Já Mas tem que ser assim, né? Aqui a gente vai Jogar um tomzinho mais Um pouquinho mais Marronzinho, né? Nós vamos trabalhando aqui no primeiro plano Então agora nós vamos Detalhando mais, né? Estrada Um pouquinho a tinta no pincel, ó Um pouquinho a tinta no pincel Então é isso aí Que nem eu falo pra vocês Tem que trabalhar assim, mas Por exemplo Eu trabalho na tela em várias partes Ao mesmo tempo Aqui eu já vi que deu uma melhorada Aí eu já começo já Jogando um pouquinho mais de verde Depois eu volto aqui de novo, né? Depois aos poucos nós vamos trabalhando na paisagem Melhorando ela Eu vou fazer mais um tomzinho De verde, claro Vou fazer aqui um branquinho Um pouquinho mais de azul Levemente amarelado, né? Jogar mais azul Então vamos pegar aqui agora Definir o lado da luz aqui E aí E aí e lá que ela está mais distante ali é uma bem distante lá e ela vai ser bem azulada só alguns detalhes assim ela está longe ela não pode ser muito definida viu só umas pinceladas assim tá bem distante né a gente não pode detalhar muito não eu vou pegar um tom mais clarinho assim até mais de amarelo a gente coloca aqui ruim a mesma coisa que está longe aqui nós vamos lá trabalhar assim e assim no pezinho pode jogar uma luz em algumas assim como é um pouquinho mais próximo né e a gente consegue uma profundidade legal e aqui eu vou pegar um pouquinho mais de amarelo um pouquinho mais de branco nós vamos pegar aqui ó aí em alguns aqui assim nós vamos deixar mais próximo assim e outras mais distante isso aí vamos pegar um tom mais azuladinho mais de carminho mais azulzinho mais azul nós vamos escurecer mais um pouquinho assim então é isso aí nós vamos pegar agora um tom mais claro ó um azulzinho e um amarelo um pouquinho de carminho dá uma queimada deixa um tom mais neutro né nós vamos começar a trabalhar nessas vegetações nessa mata aqui ó nessa daqui tem um plano aqui um pouquinho mais próximo né então aqui nós vamos começar a montar parte da copa da árvore né aqui nós vamos detalhando ó um pouquinho mais azuladinho com carminho um pouquinho mais azuladinho com carminho um pouquinho de amarelo aqui nós trabalhamos aqui essas aqui mais escura um pouquinho mais claro em algumas né a gente só realça a luz detalhezinho depois A gente deixa o detalhezinho por último Vou pegar um amarelinho, um tom mais queimado Agora E com esse tom mais queimado Eu venho Esse verdinho mais queimado A gente vem aos poucos Clareando Nunca se enclarie de uma vez Basicamente é isso aí Então vamos lá Vou fazer um verdinho mais escuro E agora nós vamos trabalhar na Parte mais clara Por cima Nas pontas Sempre na ponta do pincel A tinta fica Aqui nós vamos Devagarzinho Detalhando né Sara Santos Professor Prefere tinta óleo ou acrílico Olha eu prefiro óleo viu Prefiro mais o óleo mesmo Eu gosto mais pra trabalhar Só que Na verdade eu tô pintando aqui porque Na verdade eu tinha uma Aqui na minha casa Eu tenho a casa e tenho a empresa Eu tenho a empresa no fundo lá Então eu não tenho espaço pra mim Eu tenho que fazer uma sala pra me pintar Na verdade né Então eu alugava a sala da frente Tem uma casa na frente Eu alugava ali a sala da frente Mas eu entreguei a sala E aí eu tô pintando aqui Então aqui do lado é o quarto Aqui era na verdade uma área Eu fechei essa parede aqui Fiz o ateliê aqui E o quarto é do lado Então se eu pintar no óleo agora Fica muito forte o cheiro Aqui dentro Então aqui é meu estúdio onde que eu pinto Por enquanto eu tô fazendo aqui Improvisado Aí eu não pinto no óleo aqui Por causa do cheiro forte Durante o dia Durante a noite Mas eu prefiro o óleo Mas o acrílico é bom também Eu já acostumei Eu uso o medium acrílico Então ele dá uma retardada Na tinta também Pra secar Fica bom 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 Amém. Amém. Pinceladas bem curtas, né? Bom. Agora eu vou pegar um tom mais clarinho, esse mesmo tom aí ó. Começar a trabalhar. Então aqui pessoal, ó. Ó, tá até molhado, não secou, porque eu tô usando o médium acrílico, né? Então ele retarda, fica bom pra trabalhar. Então aqui eu venho, ó, por cima assim ó, jogando luz, né? Aí eu pego esse tom aqui ó, jogo um pouquinho de mais claro. E venho trabalhando aqui, né? Onde que é mais distante, ó. Aqui mais claro. Aqui também assim ó. Eu jogo um pouquinho pra depois entrar naquele tom mais claro, né? Isso aí. Bom. Aqui basicamente aí tá... Vou deixar mais claro. Aqui eu vou trabalhando aqui nessa parte aqui também. Pra gente só jogar uns excessos, alguma coisa assim pra deixar mais iluminado, né? Vou jogar um pouquinho mais escuro. Então aqui eu já dei um formato aí, né? Agora nós vamos só fazer detalhes, né? Lauriane. Lauriane. Boa noite, pessoal. Boa noite. Lauriane. Laurivania, né? Laurivania. Eu acho que eu não lembro mais como que é. Boa noite então. Seja bem-vindo aí. Então é isso aí. Vamos lá? Aqui a gente vem... Um pouquinho mais de azul. Laurivania, né? Então tudo bem. Laurivania. Então aqui eu vou jogar um pouquinho de verde, ó. Aqui é o reflexo da água ali, né? Então é isso aí. Agora nós vamos... detalhar. Vou pegar esse pincel aqui, pessoal. Tô sem o pincel zero. O meu tá lá no... Na cidade vizinha lá que eu tô trabalhando. Levei um pouco do material e ficou lá. Eu vou se virar com esse aqui mesmo. Vou misturar aqui, ó. Fazer um tomzinho desse meio... Marronzinho. Acrescento um pouco mais de azul. Um pouquinho mais de branco. Tá gostando, Domingos da Paisagem? Nair. Geneguitz. Boa noite, Nair. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Ajeitar bem a tinta aqui. Então vamos fazer os... Os troncos aqui, né? Tent那个 acordo com o zehn. Tinta aqui, sabe né? T дня de olho pra cá. Tenta aqui e vai se desmachar com ele pra cá, né? Porém. Então vamosaczyar. Tenta aqui. Tenta aqui. É prática, Domingos. É prática mesmo, viu? Dificuldade de fazer os matinhos ali, né? Você falou, é prática. Praticar bastante aí que chega lá, né? A Irene Evangelista. Boa noite, professor. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Seja bem-vindo, Irene. Também um pincel, né? Depende muito de pincel também. Eu também, meus pincéis aqui estão meio ruins. Mas eu vou se virando aí com eles, hein? Tem que fazer uma compra de pincéis aí. Só que aí eu compro tudo na internet. Eu não compro na cidade aqui, não. É muito caro aqui. Dá muita diferença, assim. Eu compro tudo de Curitiba, peço lá. Três dias, tá aí. Luciana Rosa. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Luciana. Tá ficando show, né, Luciana? Tá gostando? Lauriana. Lauriana. Ah, a Lauriana falou com a Luciana. Então, é isso aí. Então, eu vou colocar aqui o pincelzinho aqui no cantinho. Esse pincel, ele é meio grande pra isso aqui, mas dá pra se virar, né? Então, é isso aí, né, gente? Vamos lá continuar com a nossa paisagem. Tranquilo. Agora, nós vamos ter que jogar uma luz bem mais forte. Deixa eu misturar aqui com a espátula. Pegar um amarelo. Um pouquinho de azul. Mais amarelinho. Um pouquinho mais de branco. Vamos ver aqui se esse tom vai ficar bom. Às vezes, a gente coloca ali e não fica tão bom, né? Eu gosto de usar o pincel leque. Esse leque aqui, pessoal, pra fazer parte de grama. Principalmente na vegetação aí. Eu vou jogar um pouquinho mais de azul. Fazer um tom um pouquinho mais frio. Um pouquinho mais de marrom. Um amarelo. Fazer algumas partes mais escuras. Isso aí, assim. Agora, vou até um pouquinho mais de marrom também. Um pouquinho mais de marrom. Aqui, a mesma coisa, tá? Trabalho aqui assim, ó. No cantinho, eu vou escurecer mais. Vou pegar um pincelzinho pequeno. Eu vou... Começar a trabalhar aqui, assim, ó. No barranco, ó. No barranco, não na estrada. Realmente tem uns matinhos, uns detalhezinhos, assim. Vou escurecendo aqui. Aqui também eu vou... Algumas pinceladas mais claras. Eu vou enriquecendo a paisagem, né? Com bastante detalhe agora. Pincel... Deixa eu ver aqui. Na verdade, tá com cara de bambu, né, gente? Tá com cara de bambu mesmo. Parece um bambu. É só o tronco que não parece, né? Dá pra transformar isso aqui num bambu. Deixa eu ver quem tá aqui mais. Pincel dá um efeito bonito. Manda um pra mim desse. Brincadeira, cara. É que eu tenho só esse. Senão eu vou mandar mesmo, viu? Só tem esse aqui mesmo. Mas ele é bem baratinho, viu? Aquele pincel lá, aquele domingo. Isso é um pincelzinho bem... E aqui eu vou... Ponhar umas plantinhas. Então aqui a gente começa... Fazer detalhes, né? Dar um detalhezinho. Limpar um pouco o pincel, que às vezes o pincel tá muito carregado. Tem que dar uma limpadinha. Vou pegar um pouquinho mais de... Um branquinho. Um azulzinho. Opa, ficou muito forte. Tirei o excesso. Bem pouquinho. Opa, ficou verde. Pegou lá no pano, pessoal. Pegou na parte verde do pano. Deixa eu fazer mais um pouco aqui. Não é pra ficar verde. Ficar mais azuladinho. Deixa eu tirar o excesso aqui. Isso aí. Isso aí. É isso aí Dá mais um brilhozinho Depois eu vou jogar mais um brilhozinho ainda Então é isso aí Vamos jogar mais um verdinho Vamos trabalhando aqui nessa parte de barranco Primeiro eu passo um escurinho É isso aí Deixa eu ver um pouco mais de branco E aí Aqui mais clarinho Laureana, depois eu assisti do começo Luzia Fonseca, boa noite Irina Evangelista, não é um pincel Mas é a mão do pintor que é mágica É também a prática, é isso aí mesmo Laureana, oi Luzia, ah não, falando com Luzia Laureana perguntou tinta acrílica É tinta acrílica Laureana Estou trabalhando aqui com tintas acrílicas Estou trabalhando com acrílico Estou trabalhando aqui Obrigado. 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 A mão clarinha, as pontas, né, pessoal? Ariana, tinta perfeita. Irene, nossa, tá lindo. Às vezes... Na maioria das vezes, você prefere pintar com óleo ou acrílico? Olha, ultimamente eu tô pintando só acrílico, mas é devido ao cheiro mesmo, viu? Mas eu gosto do óleo. O óleo dá pra trabalhar melhor, na minha opinião, né? A Irene falou que tá ficando lindo, né, Irene? Então, vamos lá. Aurelio tem um efeito. T fornógico, husk pedáOSS. Maravilha! Um pouquinho mais clarinho aqui Bom, agora eu vou limpar o pincel Vou pegar um tom mais claro Vou jogar umas luzes Na parte do Do caminho, né? Vamos ver aqui É, fica parecendo o óleo, pessoal, né? Fica igual ao óleo mesmo, mas é acrílico, né? Mas fica bem parecido mesmo Vou colocar um pouco de... É, tá ficando bonito, pessoal Mas é que nem foi a questão de tudo De se habituar com o material, né? O óleo é uma... parece que ele é mais... A tinta macia, é mais prazerosa trabalhar com ela Um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo Um tom mais clarinho Então, agora vamos fazer alguns pontos de luz, tá bom? Vamos lá, a luz tá vindo pra cá Ela veio pra cá, ó Vem aqui, tá vendo aqui essa luz? Ela bate aqui, então você pode colocar um... Então, vamos colocar assim Alguns pontos de luz, assim, na estrada Fica bonito, tá? Um pouquinho mais claro, que tá distante a luz, ó Vamos tentar um pouquinho mais suave Aí uma luzinha assim por cima A gente dá alguns pontos de luz, pessoal Eu vou pegar um tom mais azuladinho Um pouquinho de vermelho Fazer um roxinho Isso aí Eu venho com o tom mais roxinho Deixa eu ver aqui Mais escurinho Toda parte que tem sombra Eu deixo a luz Mais fria, né? Que eu falo puxada pro azul E é onde que tem o sol Mais alaranjadinho Mais quente, né? Lembrando o sol, tá? Então, mais quente Por cima A gente pega um tom assim, ó No meio do mato Assim, pra quebrar um pouquinho aquele verde Eu sempre jogo pedrinhas assim Essas pedrinhas, ela Vai realçando Então vai quebrando toda essa tonalidade mais verde Aqui, ó Não fica Um verde regalado, né? Que nem a gente fala Fica uma tonalidade um pouquinho mais suave Saiu o microfone aqui Então vamos lá Vamos continuar, né, gente? Vamos trabalhar aí na nossa pintura Então assim, a pintura Quanto mais a gente vai trabalhando Mais bonita ela fica Às vezes eu paro assim Encerro a live Mas Se for pra trabalhar nela Dá pra ir melhorando mais Ainda deixando mais Deixando ela mais bonita Interessante, né? Pincelar aqui assim Pra não ficar muito Muito certinho Vou pegar Fazer um tom um pouquinho mais escuro E nesses fundos aqui A gente pode jogar um tom mais Pra não ficar muito Dividido, né? Nesses escuros Eu gosto de jogar um tomzinho mais Aqui assim Principalmente na parte de cima Assim Eu pego o pincelzinho mais seco Mais clarinho Eu gosto de Dar algumas pinceladas assim Deixar um pouquinho Às vezes mais suave Aí vamos pegar um pouquinho mais de amarelinho Mais branco Né? Mais branco Minha paleta é restrita? Não, eu uso bastante cores, viu pessoal? Não é restrita não Eu tô fazendo aqui pra vocês É, aprenderem assim, né? Aprender, misturar as cores mesmo Pra vocês verem aqui Que com a paleta básica Você faz muitas cores, né? Mas eu gosto de Algumas cores Que a gente misturando Não consegue fazer Por exemplo Uma das cores que eu gosto É o vermelho O óxido transparente O estilo de grampardo O marrom de garança Essas cores mais Elas são mais transparentes São a cor Então Por mais que a gente misture aqui A gente fica Fica parecido Mas a gente não consegue fazer essa cor Então eu gosto dessas cores transparentes Depois na segunda De mão da tela A óleo Geralmente na estrada Eu gosto de sujar um pouquinho Com o estilo de grampardo Marrom de garança Na parte de sombra Eu vou realçando, né? Mas aqui não dá pra fazer Essas cores, não É... Lúcia Maria Márcio Eu uso mais tinta óleo Pintei muito Pouco com acrílica Vendo esse seu trabalho Pretendo voltar à acrílica Está lindo Sou da Sociedade de Artistas De Teresópolis Sou arte Que bacana, hein? Legal Isso aí mesmo O acrílico é... É bom pra trabalhar Viu? Assim, ele... Depois que você pega o jeito Vai embora Ele seca rápido Não tem cheiro, né? O óleo tem muito cheiro Eu também pintei muito tempo Com óleo Agora eu tô com... Depois de pouco tempo Eu comecei... Pouco tempo não, né? Na verdade, assim Eu pintei com muito acrílico Em parede Desenho grande Acrílico de parede mesmo Não esse acrílico de tela E o acrílico também Eu pintei... Tinha uma época Que eu vendia muito trabalho Na internet, né? Então eu tinha... As fotos dos meus trabalhos E conforme vendia Eu tinha prazo Tinha que mandar logo Então eu pintava com acrílico Pra secar Então eu vinha do meu trabalho Que eu trabalhava, assim Num... Num outro trabalho E aí à noite eu ia pintar Ficava pintando de 6 horas Até 2 horas da manhã Meia noite Todo dia Pra dar conta de entregar Minhas encomendas, né? Aí foi indo que eu saí da empresa lá Porque aí eu tava compensando mais Vender os trabalhos, né? Trabalhar por fora Aí eu abri minha empresa, né? Abri depois eu... De uma parada de pintar Muita correria Aí... Voltei a pintar novamente Mas é... Eu pintava muito com acrílico Porque o acrílico seca rápido Então... Uma vantagem aí, né? E aí... Vou fazer um tom mais clarinho. Mais uma amarelinha, mais pele assim. Vou pegar a espátula, acho que pegar a espátula só com o cantinho dela. Vou fazer um tom mais claro. Vou clarear alguns galhos. Então deixo um ou outro um pouquinho mais claro. Eu pego esse tom mais claro. Então é isso aí, pessoal. Vou soltar uns detalhezinhos. Mais uma amarelinha. Eu gosto de até misturar com a espátula. É porque aqui é ruim para misturar com a espátula que pega no canto aqui. Mas é para dar luz aqui. Eu gosto de deixar bem. Eu gosto de jogar bastante tinta. Para realçar bem, deixar bem. Eu gosto de jogar bastante tinta. Então a gente vai detalhando, né? Essa luz aqui do fundo também. Tem uma luz mais... Mais distante, né? Tem essa aqui também, ó. Uma outra que você pode clarear. Essas mais baixas, geralmente, que tem um pouquinho mais de luz para aproximar mais, né? Depois aqui tem um ponto mais escuro, que é o... Então as partes mais escuras. Você pode usar essa mesma mistura, um pouquinho de verde. Você vem aqui onde está meio azuladinho, mais cinza aqui, ó. Nós podemos realçar mais aqui, ó. Essa parte. Para dar uma emoldurada, ó. Realçar mais pedacinho. Você pode dar pinceladas assim, deixar mais... Se quiser bagunçar, deixar mais irregular, né? Pode jogar uns... Como se fossem uns matinhos por cima. Né? Aí vai detalhando. A tela é pequena. Às vezes não... Não dá para fazer muita coisa, né? Então é mais... Então eu opto por fazer uma coisa mais simples mesmo. É isso aí. Vamos trabalhando nela. Acho que aqui já está bom. Já vamos... Vamos parar por aqui. Porque às vezes a gente acaba carregando demais. É uma tela pequena, né? E agora eu vou pegar um pouquinho de marronzinho. Vou acrescentar um pouquinho de amarelo aqui. Um vermelho, fazer um marronzinho mais claro. Eu vou pegar aqui, ó. Eu pego um pouquinho mais de pele. Um tom mais... Não... Só dar um acabamento aqui. Só dar um acabamento aqui. Um tom mais... Só dar um acabamento aqui. um pouco azuladinho ficar mais clarinho e agora eu vou vir aqui ficou até meio forte passar o dedo para deixar mais suave e aí está pronto a nossa tela um detalhe e tal então é isso aí tá bom pessoal como que é eu também uso essa mesma estratégia qual estratégia Roberto? Robert? agora não entendi é isso aí pessoal está pronto o trabalho de repente se quisesse eu poderia colocar uma cerquinha dá para pôr umas cerquinhas aqui mas eu vou deixar mais simples se eu quiser eu posso pôr uma árvore aqui em cima subir aqui na frente põe um IP alguma coisa assim posso pôr também para dar um colorido mas vou deixar assim mesmo né vou deixar assim mesmo está bom quero mais só mais natural mais verde assim então é isso aí né tá bom né Domingo? Domingo falou que está bom Lúcia parabéns Lúcia Maria obrigado Lúcia é então é isso aí pessoal tá bom? vamos não vou mexer muito aqui senão às vezes a gente acaba mexendo 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 acaba estragando já estraguei muito trabalho e às vezes a gente olha e não está do jeito que a gente queria né? vai mexendo mexendo e acaba estragando mas está bom já tá bom pessoal? então é isso aí vou encerrar essa live ela vai ficar gravada aí depois vocês podem assistir aí tá bom? compartilha com mais gente aí que gostam de pintar que querem aprender aí tá bom? é verdade mas beleza né? então tá bom pessoal? tá bom? fiquem com Deus então tá bom? vou encerrar essa live aí tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Olá pessoal tudo bem? seja bem vindo a mais uma live que luz clara pessoal deixa eu só arrumar isso aqui opa a luz do refletor pega bem na minha cara a luz do refletor é bem branco né? deixa eu só arrumar essa luz aqui a luz do refletor nossa fica ruim não ficou bom tá dando vai só a câmera aqui cantinho aqui aguardar o pessoal chegar vamos iniciar mais uma live né? deixa eu colocar aqui no cantinho só ajeitar aqui pessoal a gente iniciar aí mais uma live né? pôr a câmera bem pequenininha no canto onde que não atrapalha colocar bem nesse cantinho aqui que não atrapalha né? deixa eu virar aqui e aqui fica bom né? Lúcia boa noite seja bem vindo Lúcia deixa eu ver quem tá mais aí Nair boa noite Raquel França boa noite pessoal como é que tá o áudio aí? tá belezinha? Ulisses Ulisses Piserne boa noite seja bem vindo Ulisses Ulisses Lúcia Maria sou de Teresópolis É isso aí pessoal, nós já vamos Iniciar Espera aí pessoal Chegar aqui, nós já vamos iniciar Nossa live, né O áudio está bom, né? Então é isso aí Só vou ouvir aqui para ver aqui no celular Vou pegar um Para a própria tinta mesmo, vou desenhar O áudio está bom, né? Então é isso aí Só vou ouvir aqui Está tranquilo, né? Vou colocar o telefone aqui Me responder as mensagens, né? Pessoal aqui Fazer uma Fazer uma paisagem aqui Vou pegar só um Só pegar um carvãozinho pessoal Para desenhar ali Então é isso aí Raquel, boa noite Que bom participar Recife Raquel de Recife, né Raquel? Seja bem-vindo aí, tá bom? Então vamos lá Vou deixar Aqui essa imagem Estou fazendo aqui Pegando uma fotografia Se a gente Basear aqui Vou deixar no cantinho Não atrapalha Então tranquilo Então vamos iniciar Primeira coisa pessoal Eu vou Dividir aqui A tela Às vezes a linha Vai aparecer Que está meio torta Porque Devido ao ângulo Da câmera, né? Mas então é isso aí Então aqui eu vou Fazer uma Uma linha Que vai ter um caminho, tá? Então esse caminho aqui Vou pegar aqui Esse caminho Ele tem que abrir aqui Ele vai mais fechadinho, né? Então ele abre mais aqui Perspectiva, né? Aqui em cima A gente vai Subir mais um pouquinho Fazer uma parte mais alta Então aqui você vai imaginar Um barranco, né? Vou só Marcar um barranco aqui Uma paisagem simples Sem muitos detalhes, né? Vou colocar um acertinho aqui 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 eu vou Fazer um bambu aqui Eu estou criando Então eu vou colocar um bambu aqui Então aqui O caminho Termina aqui Vamos fazer mais Aberto aqui A gente vai ficar melhor Isso aí Bom Agora Eu vou fazer Uma árvore grande Vai ser provavelmente Um P Vamos fazer Um fundo aqui Um arvore mais Atrás Isso aí Então aqui Aqui atrás Vamos ter Outras vegetações Aqui Descendo Mais distante Aqui vai ter um Planinho E aqui Outras vegetações Aqui Mais distante Aí Somem no infinito Então é isso aí Desenho bem básico Não precisa de muita coisa Vamos colorir tudo Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Lice Pissernes Tá bom Raquel França Recife Boa noite Que bom Participar Lúcia Maria Estamos com o Salão Nacional da Primavera Casa De Cultura Sorte Casa de Cultura Sorte Fico feliz E grato a você Márcio Obrigado Eu que agradeço Pela audiência De todo mundo Então vamos lá Eu dei uma mudada Aqui no ateliê Pessoal Mudei um pouco Aqui Estou em outro ângulo Aqui Estou pintando Hoje no cavalete Estava pintando Em uma mesa Mas eu acho muito ruim Eu prefiro trabalhar Em um cavalete Mesmo Deixa eu levantar Essa mesa Aqui Bom Então eu vou Tirar isso aqui Eu vou pegar ali Uma coisa Eu vou pegar O medium acrílico Pessoal Que eu estou trabalhando Com tinta acrílica A tinta está tudo ali Do outro lado Deixa eu pegar Só um minutinho Então eu vou usar O medium acrílico Vou usar o medium acrílico Então vamos lá Aqui no recipiente Vou colocar aqui Vou colocar aqui mesmo Colocar aqui um pouquinho Do medium acrílico Para diluir a tinta Então vamos começar Vou pegar um branco Lá do outro lado Falta um branco Eu peguei umas cores Eu deixei separado Mas faltou um branco Só um minutinho Isto aí Aí lembrando pessoal Estou trabalhando com tintas acrílicas Estou trabalhando com uma paleta Mais resumida Só vou compartilhar aqui Antes de começar com o pessoal No grupo Para avisar Domingo já está online Domingo sábado Boa noite Naíra de Neguice Pessoal Não esqueça do joinha do professor É isso aí pessoal Já deixa um joinha Tá bom O ateliê Robert Frank Boa noite Aqui é de Ararari Maranhão Terra do surf Da Pororoca Que bacana É o Domingo Sábio Boa noite Já deu o boa noite Rose Comartes Oi Boa noite Sou fã Dos seus trabalhos São maravilhosos Obrigado viu pessoal Eu agradeço aí Pessoal já aproveita aí Dá uma força aí Já compartilha Já dá um joinha Compartilha nos grupos Que vocês participam aí Que aqui eu vou compartilhar Com o pessoal também Para trazer mais pessoas Para a live aí né Então vamos lá Vou mandar aqui nos grupos Maria Cristina Boa noite Professor Boa noite Maria Cristina Então é isso aí né pessoal Muito bacana Está pintando Na quinta-feira Raramente não tem Live nas quintas Estou pintando Todo dia Viu Domingos Ultimamente Estou fazendo uma força Vou pintar praticamente Quase todo dia Ontem pintei Ao ar livre Na beira do rio Da minha cidade É muito bacana Interagir com o público Muito bacana Isso aí é legal mesmo Interagir Pintar ao ar livre Rafael Lins Boa noite Então é isso aí pessoal O pessoal está chegando aí Então vamos iniciar aqui Deixar um pouquinho de água Aqui Deixa eu puxar mais para cá Esse material Então vamos lá Essa cadeira Está uma estreladeira Aqui Então vamos lá Primeiramente Eu vou colocar aqui Um pouquinho de Cadê minha paleta Aqui Deixa eu ver Se vai ficar aqui Eu vou ter que Não sei se a tinta Vai ficar aqui em cima Tomar que a tinta Não cai né pessoal Deixa eu só mudar aqui Põe a minha foto Põe mais no cantinho Ou eu vou diminuir mais Para não atrapalhar Vou põe bem No cantinho Isso aí Então aqui tem um pouquinho de Branco de titânio Branco de titânio Branco de titânio Deixa eu pegar umas tintas Aqui pessoal Vou pôr para cá Fica mais próximo Então eu vou trabalhar com uma paleta Mais resumida Então aqui eu tenho um pouquinho De azul da Prússia Bem escuro mesmo Mas aí eu parei ele com branco Azul da Prússia Vou pegar um pouquinho de Carmin Um pouquinho de carmin Se a tinta estiver Meio mola Ela cai né Mas aqui está Tomara que não caia né Carmin Vamos ver aqui Basicamente é isso aí Tá pessoal Vou trabalhar com uma paleta Mais restrita Então aqui ó Primeiramente nós vamos Deixa eu colocar a imagem aqui Primeiramente nós vamos trabalhar com o céu Então eu vou pegar aqui ó Aqui eu tenho um pouquinho do medium Tá? Tá aqui assim embaixo Poderia até Mas aqui é o medium acrílico né Ele retarda um pouquinho a secagem da tinta Então eu vou pegar aqui ó Branco Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de magenta Ou carmin Aí eu vou começar Na parte inferior do céu Deixar um tom levemente amarelado aí Aqui não estou muito preocupando aqui com 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 carvão não Tá? Se manchar um pouquinho Depois a gente vai aplicar mais tinta Então não Me preocupo muito não Aqui também é a mesma coisa né Então o medium acrílico ele retarda tá pessoal Ele retarda a tinta Secagem da tinta Ó Um pouquinho de azul da Prússia Naquela mistura ali ó Um pouquinho até de Carminha Deixar um pouquinho levemente a roxinha Aí nós vamos trabalhar agora na parte Parte superior do céu né Vou jogar um pouquinho mais de azul Preencher essa parte né Vou pegar um tom mais azul e vou Pincelar um pouco aqui pra Tirar essa divisão Basicamente é isso aí né Luzia Beltrame Boa noite Boa noite Luzia Seja bem vindo Eu vou colocar mais um pouquinho Branco Um pouquinho de azul Um pouquinho de azul Um pouquinho de amarelo também E o medium né Tô usando o medium acrílico Que ele retarda mais a tinta E aí nós vamos Preenchendo aí Toda a parte do céu Achear bem suave Tá gente Aqui mais azuladinho também Vou Passar aqui pra Quebrar um pouquinho Deixar mais suave né Não muito Amarelo Deixar mais Aqui depois vai ter umas vegetação Ficou até meio verde aqui Porque tá muito amarelo Vou jogar um pouco mais de branco Bom Basicamente é isso aí né Então Ao material né Esse aqui Essa paleta aqui É uma É uma placa de PVC Tá bom É um PVC Eu tenho bastante ali Que eu trabalho com esse material Então eu tenho bastante ali Eu uso ali como paleta E aqui na empresa Eu tenho aquela CNC né Aquela halter Não sei se vocês sabem Aquelas que cortam madeira lá E Computadorizada Você programa o desenho Ela corta Então a gente corta bastante PVC Corta MDF Bastante coisa Então eu tenho É um material que eu tenho bastante ali Então Eu já uso ali pra mim Como paleta né Então aqui eu tenho Usei azul da Prússia Tá Carmin Um pouquinho de branco Um pouquinho de amarelo Aí com essa tonalidade aqui Nós vamos Fazer o fundo aqui Onde vai ser Tudo que é mais distante Um matinho aqui Nós vamos Fazer um fundo E já vou aproveitar aqui também Fazer na outra parte aqui Tá bom Então eu só vou dar Algumas pinceladas Pra mim marcar aqui Depois eu venho com outro pincel aí Trabalhando ali né Vou pegar um pouquinho mais de azul Um pouquinho mais de amarelo Eu já vou preencher O fundo ali da Tem uma vegetação Também é mais distante aqui Então o fundo aqui Então agora no momento A preocupação é mais preencher As partes mais Preencher as partes né Todas as partes Depois a gente vem com detalhes Então aqui também Deixo um pouquinho mais forte Levemente assim Desverdeado né Nós vamos Preenchendo aqui Essa parte mais próxima né Já vou aproveitar Já vou aproveitar um pincel Um pincel aqui Vou jogar aqui Carmin com Carmin com azul Um pouquinho mais de Tinta mais escura Agora eu vou preencher Toda a parte Dessas árvores aqui Dessas árvores aqui Que são um plano mais Mais próximo né Aqui ela já tem que ser Um pouquinho mais escura Vamos preencher aqui Vamos preencher aqui Fazer essa parte mais escura Azul Carminho Bastante carminho Um pouquinho de verde E eu consigo obter Uma mistura escura Que ela vai ser Fundo depois Depois não Ela já é fundo né Tá sendo fundo Pra gente depois Detalhar Então vamos só preencher aqui Eu já aproveito Essa mesma mistura E já vou Trabalhar nessa parte aqui Nessa Vegetação Aqui desse plano Aqui mais próximo Então azul, vermelho Um pouquinho De amarelo né E aqui A tinta mais carregada Pra gente deixar Bem mais intensa Aqui porque Tá mais próximo né Contrastar com as cores Mais do fundo Aqui nós vamos Preencher toda a parte Do fundo Depois Só detalhe né Então aqui ó Vocês notem que eu tô com Uma, duas, três Quatro cores aqui tá Tô trabalhando com quatro cores aqui De repente a gente pode Colocar alguma cor ou mais aí Mas é Assim Trabalhar com uma paleta Bem restrita Tem necessidade de ele ter Aquele monte de cor né Pra trabalhar Então aqui ó Vamos pegar esse tom aqui Pegar um pouquinho mais De Amarelo Já temos um verde aqui Mais queimado E com esse tom Vamos trabalhar Aqui próximo Mais amarelo Mais branco Estamos aqui com amarelo Mais branco A gente Vamos Aqui nós vamos Preenchendo toda a parte Aqui Da Onde vai ser O A vegetação Aqui ó O O gramado Aqui né Estamos aqui Nós Fizemos aí Basicamente Um No fundo aí E agora nós vamos pegar E trabalhar na parte Do Barranco Eu uso um amarelo Aqui com Um pouquinho de azul Né Um vermelho com azul Mas é Vermelhadinho E aí eu jogo Mais amarelo E mais vermelho Vou deixar um Marronzinho aqui Isso aí Aqui eu criei um tom De marrom Então aqui Aqui eu com esse marrom Eu faço toda a parte De fundo De fundo Dá Um pouquinho De branco Pra quê? Porque a medida Que a gente vai se Distanciando Aqui ó Na verdade Tem que ser um pouquinho Mais clarinho Né E aqui Mais Mais distante Ela tem que Escurecer um pouquinho Mais Pra gente conseguir Uma perspectiva Tonal E aí Também mais um pouquinho Mais vermelho Mais de amarelo Mas sempre mantendo Mais escuro Né Porque tá mais Então aqui Depois a gente Acerta Tá A gente vai acertando Aqui Então Se pego Esse tom Aqui Eu já Já escureço Aqui E aí Eu pego um pouquinho Mais de amarelo Um azul Vou criar mais um verdinho Eu pego Nesse pedaço Isso aqui Então Essa primeira etapa Aqui É mais pincelada Tá Depois a gente Vai acertando Vou jogando mais coisa Vou acertando Aqui E aproveito Esse tom Aqui Dando uma Trabalhada Aqui Um pouquinho Tá Muito obrigado Então é isso aí Né Vamos pegar aqui Trabalhar Aqui Bem de leve Aqui Eu vou Dando uma Levemente Formato Mesma coisa Pego Essa tinta Aqui E Vou Trabalhar Do outro Lado Também Tá Aqui Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está mais aqui. Vamos ver quem está online aqui. Rafael Lins, boa noite, já vi. Luzia Beltrame, já respondi. Luzia Beltrame, muito lindo, já está ficando. É só na forma, né, Luzia? Só mexer nesse, dar um pouquinho de forma. Luzia Beltrame, ele já fica bacana já. Então aqui, um pouquinho de amarelo. Aqui também. Um tomzinho mais escuro, né? Vou marcar aqui onde vai ser mais... Vai ter a sombra, né? Vamos lá. Então é isso aí. Domingos Sávio, o clima de calor aqui está tão quente que dá dor de cabeça na pessoa. Nossa, está calor aí mesmo, Domingos. Aqui está frio, Domingos. Eu estou de meia, você acredita? Eu estou... Eu coloquei até uma meia no pé, porque meu pé está gelado. Desde ontem está chovendo e está friozinho aqui. Está bem frio aqui. Deve estar assim, fresquinho, não sei... 18 graus está agora aqui. Está fresquinho, 18 graus. Está um clima bem gostoso, assim, bem fresquinho. Meu pé está gelado, eu coloquei uma meia no pé aqui. Beleza. Agora eu vou limpar o pincel, pessoal. Limpar bem ele. Vou mergulhar aqui na água. Tranquilo. Estamos aqui, ó. Aqui é o seguinte. Eu vou... Cadê a paleta aqui? Vou pegar aqui, então. Ó. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou... Aqui vai ter uma poça d'água, tá? Vou colocar uma poça d'água nesse caminho. Está chovendo bastante, hein, Domingos, aqui. Então vamos lá. Ó. Agora eu vou pegar aqui, ó. Ó. Magenta. Carminho, desculpa. Carminho e amarelo. Né? Bastante branco. Amarelo, carminho. Um pouquinho de azul. Levemente, ó. Tãozinho bem frio, né? Aqui eu vou começar. Então aqui o branco, carminho, amarelo e um pouquinho de azul. Baldo, Baldo, boa noite. Tereza Isabel Busch, boa noite a todos. Seja bem-vindo, Tereza. Tereza Isabel, né? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui mais um pouco de carminho, ó. Amarelo. Um pouquinho mais de branco. E um pouquinho de azul. Então aqui nós vamos... Só deixar o espaço aqui onde vai ser a poça da água, né? Então aqui a gente vai... Então vamos preencher tudo aqui. Eu vou pegar mais um pouquinho de escuro, mais envermelhadinho assim, ó. Né? Um pouquinho mais de amarelo, marrom e tal. Mais vermelho. Eu vou... Eu vou escurecer mais essa parte aqui. Estão mais escuro. Eu vou trabalhando nessa parte de... Do caminho aqui, né? Opa. Quer comer? Aí eu vou aceitar um. O que que é? Ó. Põe no... É um sushi? O que que é? Hã? É. Opa. Esse espaço foi enroladinho aqui. Comi um pouquinho, pessoal, que eu não jantei ainda não, viu? Muito bom, né? Seu sushi ficou bom, né? O que eu vou puxar aqui, ó? Eu gosto de puxar o... Que ela fica pegando ali, atrapalha. Essa aqui? Essa aqui. Essa aqui que faz mais barulho ainda. É. Também. Tá fazendo aqui, ó. Passar um óleo nela, né? Temos aqui um barranco, né? Vamos lá. Vamos ver. Na verdade, é prática ver o... Domingos. É muitos anos de pintura, né? Bom, vamos comer um queijinho. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí